Onde está a minha belezinha? Ah, aqui está você! Deite aqui! E eu farei uma calda bonita e elegante pra você! Só precisamos de alguns ingredientes naturais do mar! Colo tudo junto e deixo bem brilhante! Muito, muito brilhante! Acho que agora você está pronta! Vamos dar uma olhada! Uau, você está maravilhosa! Vamos nos juntar a todos lá dentro! Ah, eles parecem tão felizes e bonitos! Se identifique! Identifique! Ah, uma sereia! Verificação! Identificando! Identificação completa! Tudo correto! Você pode entrar! Ótimo! Que legal! Muito obrigada! Não tão rápido! Você ainda não passou pela identificação! O quê? Mas a sereia! Eu estou com ela! Preciso verificar você! Alerta de pernas! Pernas identificadas! Você não pode entrar! Você deve ir para outro lugar! Não pode ser! Você vai para a cadeia! Por favor, não se mexa! Aqui está! Muito bem! A prisioneira está lá dentro! Como isso pode estar acontecendo comigo? Nerd! São ilegais aqui! Você precisa se tornar uma sereia para sair daí! Uma sereia? Ups, minha barriga! Onde está? Rápido! Sentando! Ai, o que foi isso? Uma garrafa? E algo em seu interior! Vamos dar uma olhada! Ah, é uma lista! Como se tornar uma sereia? Pele perfeita? Cabelo? Maquiagem? Esse cabelo é horrível! Rápido! Preciso de algo! Pelo menos para penteá-lo! É melhor adotar uma abordagem de sereia! Assim os resultados serão muito melhores! Mas que cheiro é esse? Hum... De onde ele vem? Daqui? Hum... Meias velhas? Alguém as deixou aqui! Hum... Nojento! Mas espere! Acho que posso usá-las! Basta colocar uma aqui e enrolar uma mecha! E depois outra e outra! Vamos ver se funcionou! Uau! O cabelo está realmente perfeito agora! Apesar das meias! Hum... Tanto faz! O quê? O que é isso? Identificando! Velho fedorento! Meia! Status péssimo! Mas podem ser minhas! Vamos verificar! Conferindo! Meias da Megan! Muito bem! E a minha pele! Ela deveria ser perfeita! Oi, Lida! Mas como? Posso ajudar você com a pele? Basta me usar! Posso deixar sua pele limpa e suar! Me ajude! Não tenha medo! Eu não mordo! Claro, querida! Me coloque no seu rosto! Em cada um dos pontos problemáticos! Assim? Veja! Já se viu? Nossa! Está tão limpo e perfeito agora! Muito obrigada! Não tem de quê, querida! Ei! Tire suas mãos aqui! Emova esse também! Tudo bem! Tudo bem! Bom! Faça isso! Tudo bem! Basta me colocar lá! Você não disse! Por favor! Alerta de espinhas! Elas estão por toda parte! Ah! Ah! Acho que preciso dormir um pouco! Hã? Há alguém na minha cama? Quem poderia ser? Ah! Ah! Ah meu Deus! Há um homem nosso em minha cama! Hã? O que é isso em suas mãos? Uma caixa do tesouro? Curioso! Vamos dar uma olhada no que tem aqui dentro! Uau! Que lindo! É o que eu acho que é? Sim! Agora eu poderia fazer a melhor maquiagem de sereia de todos os tempos! Atenção, prisioneira! É hora do almoço! Bom proveito! O quê? Ah! Comida! Finalmente! Estou realmente morrendo de fome! Obrigada! Mas o que é isso? Fruto de mar? Que nojo! O cheiro é horrível! Hum! Mas e se... Interessante! Sim! Talvez funcione! Vamos esvaziar a rede! Coloco todas essas coisas aqui! Não precisaremos delas! E depois coloco a rede por cima! Assim mesmo! Agora posso escolher os tons! O roxo parece perfeito aqui! Eu só preciso pintar através da rede! Na testa! E também nas minhas bochechas! Vamos dar uma olhada! Já estou me sentindo muito bem! Onde está o espelho? Uau! É... Parece perfeito! Agora estou mais parecida com uma sereia de verdade! Mas acho que perdi alguma coisa! Vamos usar essa beleza também! Abre e acrescento um pouco de brilho perolado! Hum! A sensação é muito boa! Ah! 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 Ai, ai, ai! Ah! Ela caiu! Certo! É a minha chance de sair daqui! Rápido! Pegue as chaves! Elas estão bem aqui! Te peguei! Ah! Prisioneira! Você não vai a lugar nenhum! Ai! O sistema está danificado! 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 Agora acho que ela morreu! Você viu? De verdade? O quê? Não toquei em você! Não fui eu! Todos os sistemas! Verificar! Todos os sistemas estão funcionando bem! O que aconteceu? Opa! Ela está olhando diretamente para mim! A prisioneira está lá dentro! Verificado! Ufa! Ela não percebeu nada! Então onde eu estava? Ah não! Meus lábios! As sereias não têm lábios secos como esses! O que fazer? Hã? O coco? Me deixe pensar! Sim! É uma ideia muito boa! Então vamos lá! Vamos quebrar esse coco! Legal! Coco aberto! Agora preciso de algo para fazê-lo brilhar! Oh! Aqui está! Preciso um pouco disso aqui! Olá? Ei! Não seja rude! Desculpe, mas também vou precisar da sua ajuda! Então vamos misturar isso tudo com água de coco! E usar sua geleia também! Por favor, seja gentil! Obrigada! E agora vamos misturar tudo bem devagar! Ótimo! Está na hora de experimentar! A sensação é muito boa! E a aparência? Parece perfeito! Valeu muito a pena! O que você está fazendo aqui? O quê? Simplesmente nada! Identificando! Batom! A fonte foi encontrada! Confiscando! Está falando sério? Está bem! Ó, que colar elegante! Posso pegar emprestado? Batom! Também vou usar! Legal! Como fiquei? Incrível! Acho que sim! Muito bom! Obrigada! Ok! Isso vai ficar ótimo com o top! Só preciso de duas conchas! Coloco elas aqui! E acrescento as pérolas ao redor delas! Veja o que temos! Fabuloso! Vamos experimentar! Magnífico! Ficou muito bem em mim! E a cor? É adorável! Tudo de bom para uma nova sereia! A melhor roupa da minha vida! Nunca estive tão bonita antes! Uou! Hã? Ai, está doendo muito! E meus pés! Certo! Preciso fazer algo com meus pés! Mas o que exatamente? Ei! Acho que preciso de uma cauda de sereia! Assim, minhas transformações estariam completas! E aqui está como farei isso! Esse tecido parece muito bom! Tesoura? Vamos cortar! Uma cauda bonita e elegante! Ufa! Acho que está pronta! Só preciso de mais uma coisa! Preciso deixá-la brilhante! Tão brilhante e reluzente quanto possível! Vamos dar uma olhada! Uau! Parece incrível! Agora sou uma sereia de verdade! E agora estou finalmente pronta para sair daqui! Estou pronta para ser livre! Hã? Interessante! Modo de verificação! Ela tem uma cauda! Um top bonito, cabelo cacheado, maquiagem e... Verificando as orelhas! Não foram encontrados brincos! Isso não vai acontecer! Você precisa de brincos! Não! Eu estava fazendo tudo! Exatamente como dizia a instrução! Isso aí parece interessante! O que é? Acho que posso usá-lo para procurar brincos! Pelo menos não tenho nada a perder! Peguei! Venha para cá! Mas tenha cuidado! Mas o que é isso? Hã? Acho que posso usar! Muito bem! Vamos tentar novamente! Isso parece ainda melhor! Sentando novamente! Você só pode estar brincando! Hã? É o cabelo dela! Ops! Me devolva! Agora! Desculpa! Foi um acidente! Da próxima vez é melhor tomar cuidado! Então o que temos aqui? Acho que temos tudo o que precisamos! Primeiro vamos pegar um plástico! Ele deve ser simples! Bem no estilo sereia! Depois alguns detalhes brilhantes! Incrível! Será além de todas as expectativas! Todos os olhos estarão voltados para mim! Agora experimente! Nossa! Parece tão bonito! Agora minha transformação está completa! É hora de ligar para a Megan! Ei! Venha me examinar novamente! Estou pronta! Nova identificação? Sim! Veja! Eu tenho tudo que uma sereia tem! Agora sou uma sereia de verdade! Agora você está completa! E livre para ir! Sim! Sou uma sereia livre! Eu consegui! Eu consegui! Tenha um bom dia! Olá, Megan! Como estou? Posso entrar? Identificação completa! Você pode entrar! Que bom! Que emocionante! Agora posso curtir! Olá, pessoal! Vocês estão todos muito lindos! Você está certa! É hora de eu me divertir também! Verificação das roucas! Pronto! Já vou indo! Vejo vocês por aí! A melhor festa no oceano! Uau! Finalmente estou no clube das sereias! Tente não fazer besteira, Luna! Puxa vida! Tire-me daqui! Não sou o boi, mergulho! Veja! Ela tem pernas! Ups! Megan! Ah, não! Ei, nerd! Você está presa! Quê? Quero ligar para o meu advogado! Fique quieta! Não pisque! Ah! Haha! Te peguei! Ah! Não posso ficar aqui! Sim! Você pode! As sereias são livres! Os nerds vão para a cadeia! Não vou conseguir sair desse lugar! Por que não sou uma sereia? Ah! O que é isso? Hum! Parece que são pernas! Santa biblioteca! Ah! Hehe! É como um filme de terror! Ah! 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 Credo! Acho que peguei a gripe da meleca! Ups! O que eu fiz? Olá, senhorita! Estou aqui para te ajudar a virar uma sereia! Um espelho mágico? Mas o que eu preciso fazer? Hum! Hum! Olha pra cima! Pra cima? Uou! Que caixa estranha! Uau! É um removedor de espinhas! Vamos experimentar! Uuuh! Sim! Espinhas nunca mais! E aí, por que você parou? Não, não me deixe, amigo! Oh, máquina inútil! Hum! Sei de outro jeito! O que está acontecendo, caranguejo? Tenho uma vaga de espremedor pra você! Topa me ajudar? Legal! Suas garras são tão habilidosas! Eca! Não tentem usar caranguejos de verdade, crianças! Excelente! Funciona! A última... Estou atrasado para o encontro! Tchau! Oh, é sério? Vocês sempre me ajudam! Vamos lá, dedos! Hã? O que você está fazendo? Nojo! Erro! 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 Consegui! Quê? Essa é minha chance! Cadê minha super ferramenta de fuga? Um truque e estou livre! Puxa vida! O que você está fazendo? Ah, quebrei minha pinça! Preciso de outro plano de fuga! Enquanto isso, vou fazer minha sobrancelha! Caramba! Como as beldades conseguem fazer isso? Pronto! Ah, por que ficou vermelho? Ei, prisioneira! É o seu almoço! Eba! Hora do almoço! Diretamente do fundo do mar! Ha, ha, ha! Eca! Bom apetite! Obrigada! Que nojo! Não é comida para humanos! É melhor olhar minha caixa de beleza! Uau! Um kit de maquiagem! Hum! Tenho uma ideia! Eu sempre quis experimentar esse truque! Vamos lá! Basta aplicar sombras azuis sobre a rede! Assim! Pronto! Ah! Por que minha cabeça é tão grande? Ufa! Uau! Que legal! Que tal uma decoração? Vou ficar muito bonita! Hora do banho de pérolas! Hora do banho de pérolas! Oh-oh! Ei! Não jogue lixo aqui! Ah! Puxa vida! Detenção! Desculpe! Uau! Mas a maquiagem de sereia ainda não acabou! Ahá! Conheço muitas maneiras de usar joias no mar! Ahá! Agora vamos aplicar sombras nas conchas! Em seguida, coloque nos olhos! Isso! Lindo! Ei, policial! Qual é o problema? Tô igual uma sereia! Bem! O rosto está... O cabelo ainda não... Ah! Oficial! Por favor, me ajude! Deixe-me sair daqui! Pari! Pari! Ahm! Não tenho ideia do que é isso! Oh! Megan desligando! É a minha segunda chance! Desculpe, mas preciso da sua chave! Haha! Bobão! Pari! Hasta la vista! Hahaha! Onde estou? Onde está a nerd? Você! Hã? Oi, policial! Não, por favor, na cela de novo, não! Vou reclamar no tribunal da Lalalândia, senhor! Ah! Diga isso para o vaso! Hã! Uh! Quê? Por que meu cabelo está azul? Mas o quê? Blah! Nossa! Tô igual um esfregão! Ah! Agora sou uma poodle! Ok, garfo! Só você pode dar vida ao meu cabelo! Que nojo! Eu deveria lavar minha cabeça com mais frequência! Uau! Meu cabelo está incrível! Veja essa fofura! Hã? Ah não! Por que eles estão tão secos? Ah! E os lábios não! Uuuh! Psss! Eu sei como te ajudar! Hã? Mas o quê? Como posso usar esse coco? Hum! Na verdade, conheço uma receita! Ah! Ah! Muah! Ai-ya! É isso aí! Muito bem, mão de karatê! Olá, amiguinho! Bem-vindo à festa de artesanato! Haha! Que tal um drink? Experimente água de coco! Agora é sua vez, querido! Sim! Bom menino! Vamos misturar tudo! Bem, é uma espécie de protetor labial! Espero que funcione! Muah! Uau! Meus lábios estão novinhos em folha! Eca! Preciso trocar de blusa! Ah! Chato! Quero ler alguma coisa! Haha! Veja o que temos ali! Do meu tamanho! Ah! Tá muito longe de mim! Ahá! Espere um pouco! Não sou boa pescadora, mas... Iau! Ah! O que está acontecendo? Ah! O que é isso? Ah! Ops! Hum! É proibido pescar na cadeia! Desculpe! Acho que é sua! Nossa! Isso foi inesperado! Mas peguei o que eu preciso! Ha! Criei um novo estilo de moda! Adeus, roupas feias! É a revolução das cuecas! Legal! Hum! Preciso decorar! Você não para de fazer artesanatos, Luna! Aham! Santa água viva! Meu novo top ficou incrível! Legal! Agora sou uma sereia! Hum! Ah! Olha pra baixo, querida! Que? Não tenho cauda! O que fazer? Hum! Isso é fácil! Hã? Uma cauda de sereia? Mas é pequena demais! Dã! É só colocar na água! Entendi! Que nojo! Vamos conseguir, amiguinha! Espero que goste da jacuzzi do banheiro! Oh, meu Deus! Uau! Minha cauda cresceu mesmo! Sim! As torturas da transformação acabaram! Sou uma sereia! É oficial! Que? Santos adaptadores! Como você fez isso? Pode me deixar sair agora? Ah... Pode ir! Haha! Agora estou livre! Obrigada, espelho! Tchau! Oh, cuidado! Espero que ela fique bem! Esqueci que não tenho pernas! Cuidado, senhorita! Não acredito! O Chris me chamou para uma festa! Que legal ser uma sereia! Que dia lindo pra estar grávida! E pra aprimentar as coisas! Um pouco de emoção! Legal! Vou estourar o meu! Não vai doer nada! Mas o quê? Veja! É o gênero! Vou ter um menino! Isso é um morcego? Saia de cima de mim! O que está acontecendo com o piso? Inaceitável! Já chega! Vocês duas vão para a cadeia! Não! Prisão não! O que está acontecendo? Sorriam, detentas! Isso é péssimo! Senhoras, preparem-se para tirar uma foto! Não tem filtros? Espere! Ajuda, por favor! Quem ainda usa isso? Bem-vindo a 2024! Entendi! Muito melhor! Mas esse fundo... Mordomo! Já sei! Vamos fazer chover, querida! Tanto faz! Pronto! Aí vem a tempestade! Quanto dinheiro! Agora eu valho um milhão, querido! Tudo pronto! Próxima! Por aqui, por favor! Obrigada! É a minha vez? Por aqui! Vamos ver! Sem filtro! Que estranho! Deixa pra lá! Vou desenhar um retrato à mão! Não sou um Picasso, mas dá pra entender! Feito? Ótimo! Vou seguir meu caminho! Oh! Essa cela é mais bonita do que eu imaginava! Muito bom! Tenho até uma cadeira de veludo! Tão aconchegante! Oh não! O bebê está se mexendo! Tô com fome! Preciso mesmo comer algo! Estou com fome! Há algum lugar bom por aqui? Vamos mais rápido! Interessante! Graças a Deus você chegou! Você pediu uma pizza? Com certeza! Malditas barras! Pronto! Finalmente! Espero que ainda seja quente! Quanto peperoni! Espere um segundo! Mudei de ideia! Acho que quero algo doce! Vai ser muito bom! O que foi? Seu pedido chegou! Bom apetite! Que ótimo! Foi muito rápido! Obrigada! Pra onde ele foi? Aí está você! Obrigada! Ela está usando biquíni! Ketchup! Parece muito bom também! É hora do lanche, bebê! Não sei por que não ofereceram ela assim quando pedi! E ainda não terminei! Agora sim está do jeito que eu gosto! A pizza dos meus sonhos! Só falta uma coisa! Dar uma mordida grande e monstruosa! Hum! Hum! Sim! Vou devorar! Essa foi a melhor pizza que já comi! Delícia! Acabou! Mas ainda estou com fome! Não é suficiente! Traga a pizza número 2! Estou pronta pra você! Sardinhas? Que nojo! Isso é peixe! Não! Por que isso está acontecendo comigo? Tirou daqui! O que é isso? Uma pizza? É a única comida que tem aqui! Hora de devorar então! O cheiro não é muito bom! Mas tenho uma ideia! Alguma coisa? Que tal aqui? Bingo! Temos luz solar, pessoal! O que não é uma boa notícia pra mim! Já chega! Deve haver outra coisa! Hã? Hã? O que é isso? Parece suspeito! Não tem nada aqui? Sério? Eu sabia! Um estoque secreto! Quem ficou aqui por último foi um gênio! Agora eu vou cozinhar de verdade! Vem pra mamãe! Quanto mais ketchup, melhor! Vai ficar muito bom! Veja essa obra-prima de uma fatia! Sanduíche, bebê! Finalmente! Onde ela conseguiu isso? Que banquete! É o melhor dia da minha vida! Isso é assustador! Que refeição! Muito gratificante! Aquele queijo desceu direto! Vou explodir! Onde fica o banheiro? Hã? O banheiro? Lá! Ok! Não se preocupe comigo! Estou quase lá! Não pode ser! E esse cheiro? Eca! Não! Não! Me acompanhe! Uau! Ok! Isso é muito melhor! Olá! Saia! Bem! Ok! Estou muito apertada! Esse é o banheiro? Isso é inaceitável! Hã? Aqui! Pode usar isso! Você só pode estar brincando! Não tem papel higiênico? Tá bom! Vou resolver do meu jeito! Oficial! Olhe em meus olhos! Hein? Sim, mestre! Por aqui! Funcionou como um encanto! Ufa! Que alívio! Trouxe o milkshake! É para você! Que delícia! Hum! Gostoso! Oh! O bebê! Está se mexendo! Ah! Ah! O bebê! Está quase na hora! Vai nascer agora! O bebê! Vem! Vamos para o hospital! Isso dói! Cadê o médico? Não se preocupe! Estou aqui! Você está em boas mãos, ok? Vamos dar uma olhada! Ok! Vamos ver! Então? Me tire daqui! É ela? O quê? É hora de empurrar! Está acontecendo alguma coisa? Peguei! Sim! Ufa! Que alívio! Parabéns! Muito bem! Obrigada, doutor! Boa sorte! Obrigado por ter vindo! Quem é você? Mais um bebê! Pode me dar uma mãozinha? Pague, senhora! Certo! Espere um pouco! É tudo que tenho! Vamos ver aqui! Isso é algum tipo de piada? Do que ele está falando? Empurre! Empurre! O zelador está fazendo parto do meu bebê! Ufa! Consegui! O que é isso? Hã? Tchau! Te amo! Não posso acreditar! Ele morreu! É hora de dizer adeus, velho amigo! Nunca vou te esquecer! Aproveite seu último mergulho! Tchau, peixinho! Pare aí mesmo, senhorita! O quê? É a polícia do peixe! Você está presa, mocinha! Agora você pode pensar no que fez! Que lugar é esse? Olá? Você é tão estranha! Policial? Olá, policial! Você mudou disso pra isso! Muito bem! Você está livre! Pode sair! Ei, você! Me solte! Vamos analisar! Parece que você ainda é uma nerd! Está vendo? Você não é uma sereia! Isso é tão injusto! Ei! Onde estou sentada? Isso é uma concha? E é tão grande! Oi! Siga este guia e escape da prisão! Entendeu? Uau! Boa sorte! Espere! Olá? Pra onde você foi? Por favor, volte! Silêncio! Eu cuidarei disso! Olá? Cadê você? Chega! É hora de silêncio! Vamos! Exploda! Preciso resolver isso! O jantar está servido! Que? Coma! Muito obrigada! Isso aí é comestível? É tão nojento! Isso vai funcionar! Igualzinho ao que eu tenho em casa! Já está com uma aparência melhor! Acrescenta um pouco de água! Uma boa cusparada! Eu quero que fique bem suave! Sim! É isso mesmo! E está pronto! Você não achou que eu ia comer isso? Achou? Vai fazer bem pra pele! Adoro máscaras faciais! Na quantidade certa! E acho que está tudo certo! Uau! Não é legal! Tão relaxante! Boa noite! Acho que está pronto! Agora chegou o momento da verdade! Sem espinhas? Que horror! Esse material é permanente! Oh! E eu pensei que não poderia ficar mais feio! Sou tão estúpida! Oh! Por que eu fiz isso? Espere um pouco! Essa cor é muito melhor! Escamas? Verificado! Vamos para a próxima etapa! Pensando! Ah! Talvez eu possa usar esse elástico! Um azul tão bonito! Quase! Exatamente como um peixe! Um! Dois! Três! Pronto! É o beicinho perfeito! Legal! Mas eu preciso de mais! Dê uma olhada em tudo isso! Eu sempre quis ter lábios grandes! Vamos ver! Ah! O que eu fiz? Vamos pular a maquiagem! Hora do cabelo! Hum! O que é isso? É! Cadê um cheiro nojento? Os pés da policial estão fedendo! Dá vontade de vomitar! Tive uma ideia! Me dê essas coisas! Posso fazer bom uso delas! Cachos sem calor estão totalmente na moda! Só porque estou presa não significa que minhas madeixas tenham que ser feias! Apenas mais algumas voltas... E agora é só esperar! Um, dois, três... E pronto! Completamente lindo! Legal! Oh! Já posso devolver agora! O quê? Que coisa horrível! Vamos abrir! Já sei! Ela parece bastante distraída! É hora de atacar! Oh! O que é isso? Tão bonito! Preciso me aproximar! Abra a porta! Tudo o que você quiser! Qualquer coisa pra você! Ei! Você quase me pegou! Chega de cantar! Muito melhor! Você acha que isso vai funcionar? Hum? Não! Mas eu estava tão perto! Falta o sorte! Esse lugar é péssimo! Será que há algum alimento por aí? Isso certamente funcionará! Oh! Policial! Oh! Oh! Veja meu bigode! Ei! Como você pode? Você vai ver! Tome isso! Obrigada! Obrigada! Babaca! Eu precisava mesmo disso! Sem um espelho? Esse é o melhor truque para delinear! Linhas perfeitas? Aqui vou eu! Basta seguir a fita assim! Muito fácil! Não se esqueça do outro lado! Legal! Como posso saber se está bom? Hã? Ficaram diferentes! Hum! Não pode ser! Está bem! Hum! Preciso consertar! Quanto mais grossas as linhas, melhor! Ou talvez não! Hum! Tão desigual! E se eu fizer esse mais grosso? Não! Ok! Que tal agora? Vejamos! Oh! Vamos lá! Estou quase perdendo o controle! Tempos de desespero, medidas desesperadas! Vamos começar de novo! Ei! Nada mal! Sabia que eu ia conseguir! Só precisava de um pouco de paciência! Hum! Mas veja! Preciso trocar de roupa! Há algo lá em cima que eu possa usar? Bingo! Minha cor favorita também! Hum! Pode ser estranho! Mas eu sei o que fazer! Ok! Está tudo aqui! Agora misturo os dois! E tenho um top único! Mas ainda preciso de algo mais! Sim! Isso vai servir! Uau! Estou me sentindo como uma sereia! Mas ainda falta um detalhe importante! Barbatanas! Como faço para encontrar uma cauda? Alguma ideia? E quanto a cauda dela? Vem cá! Posso pegar emprestada? Obrigada! Está um pouco apertada! Vamos lá! Por favor! Encaixe aí! Ela mal cabe em um dedo do pé! Vamos! Empurre! Por favor! Isso tem que servir! Não tenho outra opção! Por favor! Isso é inútil! Que exercício! Estou suando com um corpo! Ei! O que está acontecendo? Não posso acreditar! Uma cauda de verdade! Foi um suor mágico! Uau! Incrível! Agora sou uma sereia de verdade! Agora só preciso de água para nadar! Uau! Sereia caindo! Ah, não! O quê? Me desculpe! Um tratamento facial gratuito! Hoje é meu dia de sorte! Uau! Calda, confere! Só me falta uma coisa! Cantar? Não sei! Espera o quê? Por que ela está chorando? Eu nunca serei uma sereia! Ah, é mesmo? Ei, guarda! O que você quer, presidiária? Olha só! Agora sou uma sereia! Hum, vamos ver! Você não se parece mais com uma nerd! Você tem até nadadeiras! E agora? Vamos fazer aula de canto juntas! Hum, intrigante! Muito bem! Vamos tirá-la daqui! Estou livre! Ah, essas nadadeiras são realmente complicadas! Puxa vida! O que houve? Ah, eu ajudarei! Vamos lá! Obrigada! Estamos quase lá! Deve ser aqui! Vamos cantar com todo o nosso coração! Uau! Nosso lugar é aqui! Aqui está a comidinha pra vocês, boquinhas! Estamos com fome! Hum, delicioso! Pegue de porta! Se você diz, mais sobra pra mim! Ah? Hum! Eu adoro as noites de sexta-feira! O que é isso? Tão brilhante! Uau! Dê uma olhada! Ah, não! Me coloque no chão! Socorro! O quê? Esse lugar é enorme! Oi! Uma sereia! Elas são reis! Ok, tchau! O que aconteceu com minhas nadadeiras? Eu tenho pés! Oh, está quente! Ah! A areia da praia é muito quente! Ah, muito melhor! Ou talvez não! Não posso pisar em sorvete o dia todo! Preciso de sapatos! Ah, isso vai ter que servir! Posso pegar isso emprestado? Oh, obrigada! Está vendo? Ficou perfeito! E sem mais nem menos, ganhei sandálias! Bonitas, não é? Pronta para uma longa caminhada na praia! Elas são simplesmente lindas! E eu posso estourar todas essas covinhas! Muito satisfatório! Ah, o que é aquilo? Está vindo na minha direção! Corra! Ah! Ei, eu preciso disso! Me dê essa coisa! Desculpe! Mas eu preciso disso mais do que você! Mas espere! Vou precisar de muitos desses! Muito bom! Preciso de proteção! Depressa! Ele está voltando! Cheguei bem a tempo! Um pouco aconchegante! Oh! Ei! Você não pode me machucar agora! Minha fortaleza vai me proteger! É só isso? Estou viva? Ou? É apenas uma pipa velha e boba? É minha! Que seja babaca! Vamos para a lixeira! O que é isto? Que nojo! Estou vendo algo! Estou me sentindo inspirada! Posso fazer minha própria pipa se eu quiser! Só preciso fazer algumas dobras no papel! Ainda bem que tenho fita adesiva! Tudo está se encaixando! Agora vamos à parte muito importante! Perfeito! Ainda falta decoração! E tem que ser perfeita! Uau! Vejam só! Será que encontro algum lenço de papel por aqui? Uh! Essa meleca das boas! Eu chamo isso de cola da natureza! Tão pegajosa! Perfeita! Vai colar tudo o que eu preciso! Não sei! Muitas escamas, talvez! Que chova! Elas não são fantásticas! Segure firme! Acho que já chega! Apenas chacoalhando, querida! Mas ainda não está pronta! Pronto! É hora de levar este filhote para um test drive! Uau! Veja como funciona! Como está o clima em cima? O vento está aumentando! É como se um pedaço de mim estivesse no céu! Estar na terra é muito legal! Uau! Pare agora! Ela está quase escapando! Espere! Foi por pouco! Você não vai a lugar nenhum, senhorita! Agora você está em segurança! Ou não! Meu top! Isso foi muito constrangedor! Veja! Repolho! Meu vegetal favorito! E meu visual favorito! Só preciso unir as partes! Traga cola quente! Preciso de muita cola para o que estou fazendo! Veja que lindo! Na verdade, vou deixá-lo ainda mais festivo! Eu adoro vegetais! Espero que sirva! Bem, vai ser uma nova tendência! Me sinto fantástica e é ecologicamente correto! Afinal, o planeta é meu amigo! Oh, parece tão bom! Eu simplesmente adorei! Você ouviu isso? Vou te salvar! Finalmente alguém me viu! Ah, não! Onde estão as suas pernas? Eu posso te ajudar! Aguente firme, garota! Vou precisar de muitas conchas! Talvez eu tenha perdido minha cauda! Mas estou lhe dando uma nova vida! Espero que essa coisa mantenha tudo no lugar! Eu sei o que estou fazendo! Um pouco presunçosa, não! E um pouco de glitter nunca faz mal a ninguém! Tá, muito glitter! Muito bem! E já que estamos falando disso, vamos dar um toque especial ao seu cabelo! Agora você é uma sereia! Uma impressionante dama do mar! Você não gostou disso? Dê uma olhada! Uau! Você é muito bonita! Tá, e agora todos vão querer brincar com você! O que foi isso? Você precisa de um lugar seguro! Ah, não! Isso é tudo que existe por aqui? Que nojo! É o que temos! Será que vai funcionar? Areia estúpida, estúpida! O quê? Eu posso usar isso! Melhor! Muito melhor! Quase! Perfeito! Que delícia! Exatamente o que eu queria! Um já foi! Falta muito mais! Oh! São muitas gomas de mascar! Mas ainda não terminamos! Tadá! Os chips já podem voltar agora! O lanche perfeito para a praia! Quer passar um pra mim? Espere! Ainda temos trabalho a fazer! Pronto! Agora você tem um amiguinho! Eles serão os guardiões do nosso castelo! Eles não são ótimos? Uau! Agora você está super segura! Oh! Duas pequenas sereias! E alguns dinossauros feios! Ei! Não! Sim! Eles têm que ir embora! Tomem isso! Tomem isso! Ah, não! Você é mau! Me dê sua Barbie sereia! Ela parece deliciosa! Vou lhe mostrar o que é ser rabugento! Ah, sim? Você me ouviu! Vou precisar levar isso! Obrigada! O quê? Ah, ah... Esse caranguejo acha que manda na praia? Eu vou mostrar quem é o chefe! Toma isso, caranguejo! Tenta atacar meus guardiões agora! Alerta de spoiler! Não vai conseguir! Toma isso! Hum! A Barbie está protegida por uma grande muralha! Até a próxima, caranguejo! Bye! Uau! É tão bonito, não é? Agora posso descansar! Ah, que nojo! Ah, não! O que foi agora? Uma meleca! Que nojo! Oh, espere! Acho que é só chocolate! É melhor aproveitar ao máximo! Avançando! E eu tenho muito chocolate derretido! Veja só essa delícia cremosa! Aproveite este molho! É como uma festa em um palito! E que tal um pouco de granulado? Uau! Parece incrível! E só mais uma coisa! Uma pequena nadadeira! E seus lábios bonitos de peixe! Agora você é um verdadeiro habitante do oceano! Legal! Agora nadade até minha boca! E não tem gosto de peixe! Tão gostoso! Não, você não vai a lugar algum! Aqui, peixinho, peixinho! Oh, sim! Esse é o material! Estou satisfeita! Está na hora de um banho de sol! Ai, meu cachorro quente! Não! Ai, cara! Isso custou cinco dólares! Ai, que pena! Quem se deita assim na praia? Tem algo cheirando muito bem! O que é isso? Impossível! Um cachorro quente grátis! Estou com sorte ou não? Hum, é tão bem feito! Ele vem até com um pãozinho! Ketchup, por favor! Mas eu gosto de brincar com a minha comida! Isso me diverte! Assim como eu, essa salsicha precisa de um sutiã bonito! E de uma calda de sereia! Nadie! Uau! Ela se parece comigo! Hum, mas eu vou... devorar! Venha pra mamãe! Ah, sim! Este é o melhor cachorro quente de todos os tempos! Tanto ketchup! Bom! E eu aqui, sigo com fome! Muito bom! Eu adoro bolhas! Olá! Oi! Uau! Quer trocar? Ei! Pensei que fôssemos irmãs! Ah, deixa pra lá! Uau! Sim! Aqui! Muito bem! Mamãe, não! Espere! Eu quero as bolhas! Oh, estou salva! Mamãe, não! Eu quero ficar! Espere! Meu sapato! Você está falando do meu sapato! Dê uma olhada nesse lindo cadarço! Eu tive uma ideia! Fique aí observando e aprenda! Entre aí dentro! Uau! Vamos fazer algumas bolhas! Ah, eu quero que sejam grandes! Muito bem! Aqui vamos nós! Uau! Essa coisa é maior do que eu! É como se fosse a minha própria fortaleza de bolhas! Mais uma? Dê uma olhada nesse movimento! Não é espetacular! Muito melhor do que um potinho sem graça! Uau! Está ficando fora de controle! Dê uma olhada nisso! Uau! É enorme! Oh, não! Meus olhos! Me estão queimando! Não consigo ver nada! Preciso de um alívio agora! O que é isso? Não estou nem aí! Que alívio! Muito melhor! E a garrafa também é bonita! Vamos começar a criar, certo? Só precisamos dessa pequena peça! Sacou? Agora é só colocar os fones de ouvido... Aqui! Nada mais vai entrar nos meus olhos agora! Além disso, eles me deixam muito atraente! Uau! Que óculos legais! Acho que não! Com licença! A praia está fechada! Sério? Muito bem! Até amanhã! Uau! Vou ser uma sereia! Viva! Mal posso esperar pra me pegar uma! Nossa, minha cauda! Eu tenho uma cauda! Tudo bem! Agora você pode entrar! Aqui! Finalmente! Estou muito animada! Obrigada! Fechando! Oi! Posso entrar? Com certeza! Antes eu preciso fazer um teste! Tudo bem! Gelado! Alerta de pernas! O que está acontecendo? Estou tentando entender! Pernas! 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 Minhas pernas? Não são permitidas pernas! Você vai atacar a dente! Ah não! Isso não pode ser real! É isso mesmo! Aqui está! Muito bem! O prisioneiro está lá dentro! Isso não é justo! Eu não deveria estar aqui! Você acha que não? Desculpa, garota! Mas ser uma nerd é ilegal por aqui! Viu? Ah não! Por que está acontecendo comigo? Como posso me tornar uma sereia? Ai! O que foi isso? Ah! Uma garrafa! Tem algo dentro! Vamos ver! Ai! Abra! Vai! Ai! Oh meu Deus! Com certeza algo está errado! Tudo bem! Vamos tentar consertar isso! Finalmente! O que será? Ah! É uma lista! Como se tornar uma sereia? Legal! Cabelos ondulados e decorados? Nada disso! Mas como posso fazer? Hora do almoço! Ah! Obrigada! Mas acho que não estou com tanta fome assim! Então como fazer meu cabelo parecer de uma sereia? O que é isso? Ah sim! Posso usar isso! Primeiro preciso pentear meu cabelo! Muito bem! Ah! Vamos lá! Não quero mais essa bagunça! Fora com isso! Agora estou me sentindo bem! Espere! Que cheiro é esse? De onde vem? Certo! O cheiro é horrível! Meias? Bem! Vamos usá-las também! Basta colocar uma aqui em enrolar! Depois outra! Mas aqui tem só um par! Espere! E quanto às minhas? Certo! Elas também farão isso! Uma e a outra! Consertar! Consertar! Ótimo! Finalmente pronto! Mas o cheiro... Buah! Tudo bem! Vamos nos sentar e fazer isso! Só preciso de um movimento brusco! Finalmente! Agora está tudo bem! Errei! O quê? Finalmente! Meias! Ah não, não, não! Funcionou! Funcionou mesmo! Agora meu cabelo está parecido com o de uma sereia! Uau! Está tão incrível! E qual é o próximo item da lista? Ah! É uma pele perfeita! Mas a minha pele nunca foi perfeita! Como vou fazer isso? Ah! Impossível! O que é aquilo? Está grudado no teto! Ah! Você, coisinha feiosa! Venha cá! Você ainda mais feia de perto! Não seja tão grosseira! Eu só queria ajudar! Ah! É mesmo? Me desculpe! Por favor, me ajude! Sem problemas! Basta me colocar no seu rosto! Ou nos lugares que você mais precisa! E me deixar lá por um tempo! Uau! Suave e macia! Muito obrigada! Que nada, querida! Ei! Caracóis são ilegais! Me dê isso! Não! Ela é minha amiga! Me dê agora! Sinto muito, querida! Tudo bem, querida! Não se preocupe! Obrigada! Muito bem! O caracol foi extraído! Mas o que está acontecendo aqui? Ah! Eu sei que isso também pode ser consertado! Certo! Parece perfeito! Então, aqui está o caracol! Não! Não vou ajudá-la! Você é cruel! Agora a espinha deve ter desaparecido! Mas o que é isso? Ah, não! Ficou ainda pior! Ah, 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 ah! Faz você olhar no espelho! Olha o seu rosto! Então, claro que minha pele está perfeita! O que vem a seguir? Vamos ver! Maquiagem! Maquiagem na prisão? Sério? Ah, mas o que é isso? Um rastro? Onde isso leva? Ele vai até aqui, depois até aqui? Interessante! E o que tem aqui dentro? Vamos ver! Legal! Vamos tirar isso! E ver o que tem dentro! Ah, o que é isso? Ah! Ah! Isso é o que eu acho que é? Uou! Agora eu posso ter qualquer maquiagem que quiser! Ei! Aqui está o seu almoço! Uuuh! Frutos do mar! São tão fedorentos! Ei, mas eu posso fazer um bom uso disso! Essa é uma ótima ideia! Basta vestir e ir adicionando as cores! Maravilha! Aqui e ali, a maneira das sereias! Acho que já está pronto! Vamos conferir! Uou! E agora vamos ver isso! Consertando! Ainda consertando! Verifique a oscilação! Ela é estranha! Ah, é isso? Parecem perfeitos para a maquiagem dos olhos! Vamos experimentar! Nossa, ficou tão incrível! Foi muito mais fácil do que eu pensava! Mas o que é isso? Ah não, meus lábios! Não, não, não! As sereias não têm lábios assim! É impossível corrigir isso! Estou condenada! Tente isso! Hã? Um coco? Muito bem! Vamos lá! Ai, minha mão! Atchim! Ei, pare com isso imediatamente ou eu vou... Olá, pequenino! Vem até aqui! E você é tão fofinho! Por favor, me ajude! Tudo bem, tudo bem! Só não seja grosseira! Tudo bem, tudo bem! Não se preocupe, querido! Apenas o suficiente! Muito obrigada! Ufa! Espero que isso ajude! Sim! Vou acrescentar um pouco de água de coco! Apenas algumas gotas! E misturo bem! Agora está pronto! Vou colocar um pouco disso nos meus lábios! Só um pouquinho! Agora esfrego! E pronto! Eles estão perfeitos agora! Irreconhecível! Estou incrível! Preciso conferir! Ei, Megan! Por favor, venha dar uma olhada! Olha só! Estou parecendo uma sereia agora? Hum! O rosto parece bom, mas sem sutiã! E as pernas ainda estão lá! Não! Você ainda não é uma sereia! Você fica aqui! Ah, não! Ei, eu posso desligá-la! Você fica aqui! Certo! Agora pega as chaves! Rápido! É minha chance de sair daqui! O quê? Não estava trancado? Oh, tanto faz! Corre, nerd! Corre! Recarregar! Recarregar! Ei, para onde você está indo? Ups! Volte imediatamente! Não! Eu quero ir para casa! Não! Eu nunca vou sair daqui! Como algo assim poderia acontecer comigo? Hã? As pernas ainda estão aí, você disse? Ótimo! Vamos mudar isso então! Preciso cobrir tudo! E cortar uma cauda bonita e elegante! Vou fazer um pouco de bagunça! Mas vai valer a pena! Acho que não preciso disso! Hã? O que é isso? Uma cauda de sereia? Sério? Sim! Está quase pronta! Olá! Uau! Use-me também! Vou deixar tudo muito brilhante! Com certeza, querido! É muito gentil da sua parte! Agora vamos adicionar um pouco de clamor à minha nova cauda! Continue! Quanto mais, melhor! Ficou linda! Obrigada, querido! Sempre que precisar! Agora parece uma sereia de verdade! Espere, sutiã! Eu preciso do sutiã! Acho que vi algumas conchas bonitas em algum lugar! Ah, estão ali! Mas será que posso alcançá-las? Vamos tentar! Ah, sim! Aqui estão elas! Hã? O que foi isso? Legal! Agora posso fazer um sutiã de sereia! Vai ficar perfeito! Vamos começar! Primeiro a cor! Maravilhoso! Mas ainda falta algo! Ah, claro! As pérolas! Sereias adoram pérolas! Então vamos adicionar elas também! Na parte inferior e acima! E como ficou? Fantástico! Estou pronta pra brilhar e encantar! Bora conferir de novo! Ah! Minhas axilas! Mas cadê? Cadê os pelos? Te peguei! Engraçado, não? Mas parece que ainda falta algo! Então, o que tem de novo na TV Mermaid? Hum, interessante! Ah, já sei do que mais preciso! Também preciso de brincos! Vamos verificar o que mais poderia ser usado aqui! Nada aqui! Não, aqui não! Talvez aqui? Não, obrigada! Hum, e o que essa gracinha está fazendo aqui? Vamos ver pra que serve! Talvez pesque alguns brincos! Não, não uma bolsa! Brincos! Isso também não! Oh, meu Deus! Ops! Traga meu cabelo de volta! Devolva! Imediatamente! Sinto muito! Não foi minha intenção! Ah, não! Não encontrei nenhum brinco! Mas posso fazer alguns! Certo! Faça escolher o suporte! E acrescentar alguns detalhes de sereia! Uou! Vai ficar fantástico! E agora vamos acrescentar um pouco de glitter! Vai ficar incrível! Aqui! Vamos conferir! Uou! Nada poderia ficar melhor! Agora experimento! Finalmente! Acho que estou pronta! Olá! Acho que você já pode me deixar sair daqui! Veja! Agora sou uma sereia de verdade! Cabelo e maquiagem? Confere! Sushan? Confere! E a cauda? Não foram vistas as pernas! Sim! Você pode ir agora! Obrigada! Muito obrigada mesmo! Olá, pessoal! Uou! Isso é muito legal! Uou! Oi, bonitão! Olá! Eu só queria... Uou! Oh, meu Deus! Não se preocupe! Estou bem! Oh, pobrezinha! Oh, minha querida! Você está machucada! Hã? Tipo... Sério? Ei! O que está fazendo? Não! Para! Minha cabeça! Onde está? Ah, não! Não acredito que você faria isso! Oh! De jeito nenhum! Já viu o suficiente! Vou embora! Vejo vocês depois das minhas férias! Tchau! 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 Não, obrigada! Não preciso desse tipo de problema! Alguma coisa boa na TV? Oh, minha nossa! Tô dentro! Ela nunca perceberá isso! Tão pegajoso! Hum! Hum! Isso é comida para os deuses! Hum! Ups! Oh, bem! Não é problema meu! Ela tá muito quieta! Vou embora daqui! Ah, não! O carpete favorito da mamãe! Eu vou consertar! Entendi! Essas coisas nojentas não vão tocar nesse tapete! Viu? Oh, espera! Uau! Vitória para o látex! Nada passa por mim! Quê? Ai! Uau! Oh, isso dói! Isso é chiclete? Me ajudem! Tudo bem! Eu ajudo! Ninguém gosta de chiclete no cabelo! Nada mal! Uau! Olá, meu amigo! Me empreste uma coisinha! Obrigada! Essas águas vivas são tão adoráveis! Tentáculos brilhantes estão na moda! Trançados, é claro! Mas ainda não terminamos! Haja brilho! Esse é o meu carimbador de glitter radical! Basta prender o cabelo e pressionar! Aí você fica com as joias! Muitas! Perfeição! Mas algo ainda está faltando! Bingo! Vamos fazer isso! Mantenha seus olhos fechados! Nada melhor do que um pouco de azul oceânico! Fantástico! Nossa! Eles realmente se parecem com peixes minúsculos! Adorei! Tem amigos nojentos nas minhas roupas! Use isso! Legal! Vai levar algum tempo pra se acostumar! Vou cair! Não se preocupe! Eu tenho a solução! Temos que transformá-las em nadadeiras de verdade! Olha todos esses brilhos! E agora? Bem-vinda ao Clube das Sereias, garota! Pra onde você está indo? Mas espere! Eu tenho que ir ao banheiro! Eu não sou uma garota comum! Eu sou do submundo azul! Ei! Você vai ver! Cuidado! Os peixes têm alguns truques! E já! É o bacalhau do Kung Fu! Encha com todos os brilhos! Farei um bom uso delas! Quase pronto! Definitivamente preciso disso! Ei! É grande! Certo! Agora prenda a garrafa! Ô, babá! Vamos lá! Hum? Não! Não faça isso! Ih! Que fedor! Muito bem! Uh! Hahaha! Hora do filme! Acho que não, Missy! Hum! Me dá isso! É meu! Você consome muita proteína, Missy! Uou! Isso dói! Hum! O que é? Parece que é hora de fazer artesanato! Apenas alguns cortes e seguiremos nosso caminho! Isso será muito útil! Pegue dois deles, enrole um elástico em volta e prenda com fita adesiva! Anexe-o aqui! Em seguida, vire o de cabeça pra baixo e coloque um pouco de brilho! Finalmente está pronto! E aí? O quê? É só você esperar! Pra você! Fantástico! Vamos correr! O primeiro a chegar na linha de chegada, vence! Você está pronta? Vai, vai, vai! Vamos, ganhe! Sim! Olhem só pra eles! Ei! O que é isso? Olá, netinhas! Quem vai me dar o primeiro beijo? Oi, vovó! Ai, que difícil! Vem, vamos sair daqui! O quê? Para onde vocês foram? Perto da escada? Não quer conversar com a vovó, não é? Malditas crianças! Eu as encontrarei! Estou chegando! Foi por pouco? Sim! Podemos ir brincar agora? Estou com vontade de balançar! Ei, o que está fazendo? Ah, onde ela está? Vovó? Ah, essas teias de aranha idiotas! Essa calçola nova está me matando! Ah, eu vou pegar todos vocês! Vocês vão ver! Vamos pensar! Como podemos nos livrar dela? Ei! Estamos falando de bolhas, querida! Uau! Espere um pouco! Isso é genial! Vamos lá, me dá um! Oh, sim! Uma garrafa? Ok, tudo bem, eu vou conseguir! Primeiro nós o cortamos! Em seguida, coloque um monte de canudos! Em seguida, usamos essa lâmina super fina para cortar todos os canudos em um único puxão! Tão satisfatório! Então ficamos com isso! Não se esqueça do ventilador! Você está pronta? Eu nasci pronta! Ataque de bolhas! Meninas, o quê? Toma lá, vovó! Deixa a gente em paz pra sempre! Não há mais beijos úmidos e fedorentos! Ai, parei, meninas! O que está acontecendo? O que está acontecendo? E temos a decolagem! Para onde essas coisas estão me levando? Vocês vão pagar por isso! Pelo menos, comam alguma coisa! Pegue aí! Conseguimos! O que é isso? Veja! Uau! É um lanche! Sai! Eu sou a primeira a chegar! É um banquete de sushi! Obrigada, vovó! Precisa disso? Rude! Não tem mais! Muito ruim! Muito triste! O que eu devo fazer? Ei! E a Barbie? Pegue esses rolinhos, Barbie! Pernas, pauzinhos! Deu tudo certo! Ah! Hum! Muito gostoso! Eu quero até a última migalha! Ups! Erro meu! Ah não, Britney! Você arrancou as pernas dela! Desculpe, garota! Eu estava faminta como um tubarão! Mas não se preocupe, Britney! Aguente firme, pois a ajuda está a caminho! Estamos começando um novo penteado! Você daria uma ótima ruiva! Agora vamos comprar roupas novas! Não se preocupe, vamos conseguir! Hum! Aqui está! Uma blusa única! Muito bonita! Não se preocupe, aqui está uma saia para combinar! Mas ainda temos que arrumar os seus pés! Que tal esses ursinhos de goma? Os vermelhos são bonitos, certo? Sim! Você está fantástica! Isso aqui é uma transformação estelar! Você é deliciosamente fabulosa, garota! Ei! Essa é a minha Barbie? Teste de sabor! Tão mastigável! Ursinhos de goma? Como você sabia que esses eram meus favoritos? Isso não é demais? Isso não existe! Oh! Meu dente! Me ajudem! Isso dói! O que temos aqui? Que sorte a minha! Acho que tem algumas cáries! Isso dói! Ah, não! A mamãe vai me matar! Fique quieta! Acho que não! Então vamos ao dentista! Ei! Veja! Fora com os dozes! Estou limpando essa boca de uma vez por todas! Isso é muita saliva! Esses dentes são absolutamente imundos! Placas em abundância! Não há mais doces pra essa boca! Caramba! A senhora está indo muito bem, doutora! Tenho muito trabalho pela frente! Esse está podre! Seu lugar não é aqui! Ele está se segurando pra salvar a vida! Vamos lá! Consegui! Você pode dizer isso novamente! Que nojo! Foi muito cansativo! Mudou de ideia? Não quero nenhuma aranha na minha boca! Muito melhor! Mas o meu estômago está realmente revirado! Uma maçã por dia mantém o dentista longe! Me dá um tempo! Para o cemitério de alimentos saudáveis! Tem certeza? Veja como é divertido estar na Vila das Frutas! Dá uma olhada nesse expresso de frutas descolado! Ei! Olhem pra mim! Eu sou o chefe caranguejo! Bem-vindas ao mundo das delícias incrivelmente nutritivas! Uau! Ele é tão fofo! Olha tudo isso! Eu quero um, por favor! É disso que eu estou falando! Ei! É o expresso das frutas! Piu-i! Sempre chega no horário! Por qual dessas guloseimas suculentas devo começar? Hum! Por que não começar com um clássico? Uma maçã! Chegou a hora! Um coração! Já que gostamos tanto deles! Parece gostoso! Agora um kiwi! Nós também adoramos! Veja! Comer de forma saudável pode ser divertido! Pronto! Veja como é saboroso! Agora temos pequenos formatos de frutas! E há muito o que fazer! Mais uma pilha! Piu-i! Eles não são simplesmente adoráveis! Aposto que o sabor também é muito doce! Estou de olho nesse! Ah! Peguei! É tudo meu! Ou melhor ainda! Por que você não experimenta? Aí vem o trem! Piu-i! Abre o túnel! Ah! Agora dê uma mordida! É gostoso! Ei! Veja! Eu amo você! Eu tenho o melhor! Estou de olho em você! Um brinde alimentação saudável! Muito bem! Aqui no mar! Lá, 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 lá! O que é aquilo lá em cima? Onde eu tô? Sim! Destruiu a cidade! Limpe isso, garotinho! Hã? Tá bom! Como você quiser, pai! Arte! Tchau! Ei! Eu posso te ajudar? Sério? Sim! Um segundo! Deixa só me livrar da minha cauda! Prontinho! Vamos lá! Olhe pra ele! Oi, Arte! Ei! Aqui! Oi! Essa é sua nova babá! Tchau! Hum? Não preciso de uma babá! Ah! Ah, não! O quê? Preciso chegar em terra seca! Você é um peixe? Nah! Ok, tchau! Muito engraçado! Papel higiênico! Você ainda tá no banheiro! Aqui, pegue! Obrigado! Um segundo! Isso é para você! O quê? Não posso fazer isso de novo! Ah! Que engraçado! Não quero dormir! Quem sabe se eu ler pra você? Não! Isso é chato! Eca! Não! Você quer brincar? Peguei esse brinquedo pra você! Uau! É bonito! Peguei você! Não! Você não gostou! Viva! Já sei! Vamos brincar com isso! Que divertido! Ah! Tô com sono! Já sei o que fazer! Bom sonho, garotinho! Quem está aí? O quê? O que está acontecendo? Ah! Arty! Vá dormir! Ah! Ah! Seu menino travesso! Ah! Arty! O que aconteceu? Eu tô com medo! Já sei! Uau! Tenho tudo o que preciso aqui! Vamos começar! Primeiro, estico o arame! Próximo passo! Luzes! Vamos colocar no arame! Que lindo! É igualzinho a minha cauda! Agora vamos acrescentar algumas conchas! Isso me lembra de casa! Em seguida, adiciono a última peça! Perfeito! É hora de colocá-la ao seu lado! Ele vai manter as criaturas afastadas! Uau! Obrigado! Agora posso dormir! Boa noite, Arty! Meu estômago! Tô com fome! Café da manhã! Muito bem! O que? Comigo aqui! Essa festa tá ótima! Você já experimentou o ponche? Uau! Tantas sereias! Tenho que entrar! Não! Oh, nossa! Eu tô caindo! O quê? Ei! Desculpe! Com licença! Cuidado! Adão! Ei! Ela está abrindo os olhos! Ela precisa de água! Oh! O que aconteceu? Meus pés! Todos podem vê-los! Espera! Ela não é uma sereia? Que dojo! Abra um espaço! Vem comigo! Ah! Assim? O flash está ligado? Este é o pior dia da minha vida! Ela não é nada fotogênica! De novo! Ah! Ok! Não! Mais uma vez, presidiária! Presidiária? Meu lugar não é na prisão! Odeio ser humano! Ei! Estou sendo atacada! Está vendo? O que é essa coisa? Uma garrafa? Acho que tem uma mensagem dentro dela! Abrindo! Uau! Tem mesmo! Check list? Uma check list do quê? Muito interessante! Talvez esse seja o meu bilhete para sair daqui! Vou me tornar uma sereia! Mas não com essas coisas no meu rosto! Adeus, espinhas! Quem diria que era tão poderosa? Que vergonha! Ei! Mas parece que funcionou! Mais uma! Uau! Muito bem! O almoço está servido! O que foi isso? O que está acontecendo aqui? O que essa nerd está fazendo agora? Presidiária? Onde ela está? Ei! Uau! Suco de espinha! Pele lisinha! Me desculpe! Me desculpe, policial! Eca! Uau! Que beleza! E ela também é super trabalhadora! A mulher perfeita! Não aguento mais! Ah, ela é tão fofa! Vou tomar as rédeas da situação! Perfeito! Fique quietinha aí! Qual é a babaca? Espinhas? Ok! Agora o meu cabelo! Cabelo de sereia! O meu é tão sem graça! Preciso de ajuda! Ok! A hora é agora! Uau! Você virá comigo! Não precisa torcer meu braço! Isso é para você! Obrigada! Vamos dar o fora daqui! Puxa! Arranjem um quarto! Essas flores são muito bonitas! Que cor mais linda! Ok! Agora vamos dar descarga! Algo está acontecendo! Vamos lá! Pronto! Cabelo cor de rosa, baby! Igualzinho uma sereia de verdade! Isso funcionou muito bem! Ei! Ele tem vida própria! Que cachos fortes! Oh, não! Ela está de volta! O que está acontecendo aqui? Aquelas são as minhas flores? Nada não, senhora policial! No vaso? Como você pode fazer uma coisa dessas? Você vai pagar por isso! Meu cabelo! Muito bom! Muito melhor! Agora veja! Vou ficar com cachos por dias! Ah? Sério? Uau! Tem certeza disso? Não! Não tão linda quanto você! Ei! Me solta! Sou inocente! Não sou o culpado! Não sou o culpado! Está ouvindo? Já chega! Não sou o culpado! Pronto! Silêncio! Não sou o culpado! Não sou o culpado! Funciona pra mim! É disso que eu preciso! Ah, não! A boca dele! Aqui está! Vamos tentar de novo! Não sou o culpado! Que outros pelos precisam ser eliminados? Monocélia! Seus dias estão contados! Isso vai doer! Mas beleza é dor, certo? Ficou queimando? Ah! E continua queimando! Meus óculos! Sereias não usam óculos! Caramba! Preciso de maquiagem! Mas como faço para conseguir? Espere um pouco! Minha vizinha! Esse contorno me deixa com uma aparência linda! Alguém falou em contorno? Vamos ver o que temos aqui! Que bela paleta de cores! Peguei! Ei, onde está a minha caixa? Tô ficando maluca? Uau! Essa coisa está cheia de coisas boas! Eu sou o culpado! Não sou o culpado! Não sou o culpado! Se importa se eu pegar esse emprestado? Não sou o culpado! Esse é o melhor truque de sereia! Apenas mais algumas pinceladas dos pontos certos! E nós temos escamas, baby! Como uma verdadeira habitante do mar! Que maravilha! Uau! Ainda estou aqui, sabia? Sim, estou bem ciente! Veja só isso! Um diamante! Exatamente o que eu precisava! É disso que eu tô falando! Por que ter um quando você pode ter todos esses? Que venho, brilho! Vai fazer com que meus olhos se destaquem! Está vendo o que eu quero dizer? Uau! Não é divino? Perfeito para uma sereia! Como eu! Muito bonito! Veja só essas coisas! Você não é culpado! Eu disse! Aqui estão suas coisas! Obrigada! Bem como eu pensava! Você não vai a lugar algum! Ah, cara! Presidiária, seu almoço! O que é essa coisa? Não parece muito bom, mas é tudo o que tenho! Mas espere! Ainda preciso de um sutiã! Ainda bem que tenho essas conchas! Vamos nessa! Mas com um pouco mais de estilo! Isso é fabuloso ou não? Ficou um espanto! Ei, veja! Um pouco de alga marinha! Um lanchinho cairia bem! O quê? Nem pensar! Que raios ela está fazendo? Aham! A prisão lentamente muda as pessoas! Policial, veja! Agora sou uma sereia! Está vendo? Espere um pouco! Ela tem cabelo comprido! Até mesmo um sutiã pequeno! Mas espere! Onde está a sua... Calda? Minha o quê? Calda? Meu Deus! Como eu poderia esquecer das minhas nadadeiras? Parece que isso nunca acaba! E agora? Onde posso encontrar uma calda? Ei! Tenho outro presente pra você! Espero que você goste de peixinhos dourados! Legal, não é? Tenho até comida de peixe! Uau! Obrigada, querido! Vai ser o meu novo companheirinho! O que isso está fazendo aqui? Você é um peixe mágico para realizar meu desejo? Ok, você tem três desejos! Ok, o primeiro é fácil! Você está pronto? Eu quero uma linda cauda! Não se esqueça de muito brilho! Uau! É magnífica! Mal posso acreditar! Espere o que é isso! Você só pode estar brincando! Nunca vou me passar por uma sereia com isso! Quero uma cauda assim! Está vendo? Que cauda linda! Você está livre para ir! Achei que esse dia nunca chegaria! Nada e feliz! Ei! Não vejo nada! Mais um desejo! Quero barbatanas iguais a estas desta vez, ok? Sério? Por que você não consegue fazer nada direito? Que tubarão bobalhão! Escuta aqui! Você não merece estar aqui em cima comigo! Considere-se indo embora com a descarga! Está bem, está bem! Volte a conseguir uma cauda! Espero que isso funcione! Uau! Exatamente como eu queria! Barbatanas de verdade! Policial! O quê? Espere um pouco! Será que é possível? Uma sereia? Pronto! Você está livre para ir! Parece bom para mim! É! Só mais uma coisa! As sereias adoram água, certo? Oh! Você é uma noiva tão linda, meu amor! Hora de beijar a noiva! Finalmente um beijo! O quê? Mas como? Caramba! Uma sereia! Vou embora daqui! Querido! Volte aqui! Não vá! Por que ninguém consegue me aceitar como sou? Senhorita, está bem! Deixe-me ajudá-la! Meu cavaleiro perfeito! Aqui está! Ah, não mesmo! Esse aqui já tem dor! Oh! Tchau! Isso é muito injusto! Espere! Meu pingente! Ele é o único! Meu destino! Ah! O que aconteceu? Como fui parar no chão? Sinto dor em todo o corpo! Ah! O que eu? A vida é tão cruel! Talvez eu precise de uma mudança! Vamos ver! O quê? Ah! Garota! Você parece uma alga seca! Hã? Não fala isso! Você precisa se hidratar! O que você... Esperem! Não sou uma planta! Só uma borrifadinha! É refrescante! Sério? Ah! Espere! Mas agora tem espinhas! É hora do plano B! Aham! Um pouco de babosa vai resolver! Coloque-a na tigela! Seja generosa! Preciso de muito! E glitter para dar uma magia de sereia! Uma pitada de brilho! Mais um pouquinho! Explosão de glitter! Por que não? E mistura, mistura! Brilhante e relaxante! Essa máscara facial vai ser fabulosa! Olha só que maravilha! Vamos acabar com essas espinhas! Uma de cada vez! Diga adeus às manchas! E olá para uma pele brilhante! Espere a magia acontecer! Agora é a hora da verdade! Ah caramba! Funcionou! Estou brilhando como uma pérola do mar! É o pringente! Meu príncipe! Sinto muito a falta dele! Espere por mim, amor! Logo serei sua princesa! Ok! Vamos dar um toque de cor! E agora vamos usar essa sombra pop-it para um visual ousado! Pop-it! Então é assim que se faz! Oh! Não no olho! Espere! Acho que sem um truque! Mamãe diz para sermos ousadas! Algumas talheres também servem como itens de beleza! Quem precisa ser profissional quando se tem um garfo? E aí? O que você acha? Preciso de espaço para minha caixa de joias! Vamos esbanjar! Aqui está! Minhas escamas! Isso sim é brilho! É como segurar um pedaço da magia do oceano! Vamos transformar essa beleza em algo ainda mais mágico! Pronto! Muito bem! Banho de brilho! Pronta para cintilar como as ondas do mar! Glitter! Encontre o meu rosto! Ah sim! É isso aí! Melhor do que uma máscara facial de algas! Veja esse brilho! Você acha que sou princesa o suficiente? Aqui, peixinho! Estou com fome! Peguei! E o jantar está servido! Venha cá, meu peixinho gostoso! Não é um beijo! Seu peixe esquisito! Sai! Meu batom sumiu! Graças a você, agora parece uma sereia vampira! O que eu faço? Socorro! Uou! Muito obrigada! Isso vai crescer os lábios! Muito bem! Vamos ver o que ele pode fazer! Isso é interessante! Você está vendo meus dentes? Cresça, cresça, cresça! Vamos lá! Vem! Rumpem os tambores, por favor! Olá, Angelina Jolie! Arrasei! Adeus, bebê! Ah, meu príncipe! As coisas que faço por você! Que cheiro é esse? Isso é... Eu? Preciso de um banho! Tem o cheiro de uma peixarinha um dia quente! Não vou encantar o príncipe com esse cheiro! Eba! Festa da bolha pra um! Que tal uma festa de espuma? Uh! Traga a espuma, querida! Eu poderia fazer isso o dia todo! Sou a rainha da espuma! Agora mergulhe! Que sensação incrível! E diferente! As minhas nadadeiras! Eu tenho pés? Dois? Agora sou humano! Vamos experimentá-los! Firme, firme! Eu consigo! Não! Caindo! Isso parece um tsunami! Uou! Uf! É disso que eu preciso! Escovar meu cabelo pra me recuperar de minha queda épica! Eu acho! E aí, pessoal? Tô fazendo uma limpeza anual aqui! Um passo à frente pra me tornar a princesa que quero ser! Hora da selfie! Aham! Não gostei desse visual! Vamos fazer uma mágica! Uau! Agora sim curti! Pronta para uma nova vibe! Estou me sentindo como uma princesa superstar! Uhul! Yeah! Oh! Caramba! Meu cabelo está uma bagunça de novo! Muito bem! Concentre-se! Preciso ser a princesa dos sonhos! Estou chegando lá! Com cuidado! Uma trança deve manter isso sob controle! E pequenas pérolas darão o toque final! Estou chegando perto de me tornar a princesa que quero ser! Preciso de uma roupa de princesa! Essa aqui não serve! Vamos ver o que tem no meu guarda-roupa! Só coisas de sereia? Ah! Não vamos entrar em cânico! Talvez isso sirva! Ah! Isso não é muito da realeza! Preciso de algo majestoso! Algo elegante! Como uma princesa geralmente consegue um vestido real? Espere! O número de telefone de emergência da fada madrinha está tocando! Muito bem, pessoal! Vamos manter essa pista de dança agitada! E aí? Qual a emergência? É uma emergência de moda! Rápido! Muito bem! Chego em um instante! Estou aqui! Você é a fada? Sim! Bem, eu preciso de um vestido real pra já! Bibidi! Bobidi! Boo! Uou! É perfeito! Como como um sonho! Obrigada, fada! Mas... E as joias? Eu preciso delas! E de uma tiara! O quê? Ah! Tudo bem! Pois bem! Kazim! Uau! Que lindo! Com certeza sou uma princesa muito glamurosa! Agora sim virei uma princesa real! Em breve, meu príncipe, estaremos juntos, como nos contos de fadas! Ele pode estar aqui em algum lugar! Não posso esperar pra vê-lo! Lá está ele! Com visual arrojado e bonito! Oh! Quem é essa princesa deslumbrante? Tão bonita! Olá! Oi! Oh! Deixe-me ver isso! Obrigada! Ei! Essa é minha boneca! Acho que não! Solta! Nunca! Para com isso! Chega! Foi o que eu pensei! Haha! Me aguardem! Não nos machuque! Acho que esse é o fim! Chega de briga, vocês duas! É hora de jogar! Ei, veja! As garotinhas! Procurando suas amiguinhas! Procurando suas amiguinhas! Divirtam-se! Elas querem brigar? Então vamos! A partir de agora! Estou com medo! Onde estamos? O que é isso? Algum tipo de lista? Isso é muito interessante! Sua boneca está uma bagunça! Eu sei! Veja! Uma banheira! Saia desses trapos nojentos! Ótimo! Vamos lá! Vamos nos ensabuar! Você vai adorar! Confia! Alguém pediu bolhas de sabão? Aqui! Ainda bem que não sou essa boneca! Caramba! Você precisa de muito! Tem certeza disso? Sim! Agora fique quietinha! Você precisa se limpar bem! Pronto! Não importa! Nada que café não possa resolver! Espere! Não! Meu rosto! Muito bem! Bota pra quebrar! De nada! O que está acontecendo? Me dá essas roupas! Vamos começar do zero! Tem certeza disso? Você gosta de bolhas? Posso me acostumar com isso! Oh! Que legal! Sim! Muito bom! Que raios! A gente também trabalha! Pele limpa? Pronto! Eu também quero essa pele! O que eu fiz? Não se preocupe! Novo rosto a caminho! Esse é meu melhor trabalho! Viu? Olha só! Você chama isso de rosto? Oh não! Certo! Calme-se! Respire! Eu odeio isso! Não se preocupe! As coisas estão melhorando! É só esperar! Não importa! Tenho mais do que fazer! Uau! Belo lugar! Eu sei! Tenho muito trabalho pela frente! Começando com pasta de dente! É surpreendentemente versátil! E glitter rosa só porque sim! Está ficando mais bonito a cada segundo! Tão brilhante! Aqui! O tom certo! Preciso de suficiente para um pequeno rosto de boneca! Está vendo? Aproveite! Eu também tenho uma! Tão relaxante! Interessante! Mas não é meu estilo! Ei! O que essa coisa está fazendo aqui? Tão revigorada! O tempo acabou! Vamos ver essa pele! Veja! Estou brilhando! Vamos lá! Mais! Essas espinhas desaparecerão em pouco tempo! Respire pelo nariz! Tão chato! Espere! Meu anel! Qual é? Aqui está! Uma bela máscara metálica! Ela ativará o chocolate! Olhe pra mim! Ah é? Olha a pele da minha boneca! Você está pronta? Surpresa! Muito bem, garota! Tá! Ficou bom! Só bom? Sim! Ok! A maquiagem dela é linda! Eu sei exatamente o que fazer! Esses cílios são lindos! E agora eles são seus! Pronto! Filhos? Eu também quero! Vou ver o que posso fazer! Nada como um pouco de make! Até agora tudo bem! É isso mesmo! Delineado preto a caminho! Não me canso de usar esse produto! Nós vamos deixá-lo mais picante! Muito mais picante! Você disse picante? Relaxa! Não é tão ruim assim! O vermelho vai combinar! Você não concorda? Bem, eu tenho minha própria cola! Cola? Não se preocupe! O brilho está chegando! Ele só se fixará onde quisermos! Está vendo? Lábios brilhantes! Não é simplesmente lindo! Brilho? Por favor! Que vergonha! Grossa! Nós já terminamos a maquiagem! Estou entediada! E quanto ao cabelo? Perfeito! Ei! E quanto ao meu cabelo? Que bom que perguntou! Que barulho é esse? Eu nunca faria algo assim! Tem uma abordagem muito mais doce! Sem precisar raspar! Pronto para um toque de cor! Muito legal, não é? Agora entra aí! O cabelo colorido está a caminho! Sim, aqui vai! Paga logo! Que belo couro cabeludo você tem! Seu cabelo! Uau! Meu Deus! Nunca vi uma cabeça careca antes! Eu gosto disso! Não, nem mesmo olhe para ela! Quero seu cabelo igual ao meu! Olá? Farei isso se for necessário! Assim! É seu fim! Cuidado! Obrigada pelo corte bonito! Você arrasa! Tchau, tchau! Uau! Belo corte de cabelo! Não ligo para o que você pensa! E agora? Relaxa! O cabelo está a caminho! Chega de cola! É hora do cabelo! Agora fique quietinho, ok? Ei! Você se importa? Quanto drama! Ei! Esse visual é demais! Uou! Aqui! Obrigada, esquisitona! O cabelo está oficialmente pronto! Olha! O que mais? Sutiã! Não diga mais nada! Eu tenho material certo! Está chovendo aqui! Pega! Ah, sim! Eu sei! Espere um pouco! Pronto! Vá da minha coleção de conchas! As pequenas são simplesmente perfeitas! Está vendo? Quase pronto! Ei! O que? Está com inveja? Não! Apenas motivada! Pérolas são o máximo! São tão elegantes, sabe? Agora sim! Ah, por favor! Tem algo muito melhor! Prata de lei, baby! Deixa comigo, querida! Não acredito! Incrível! Pronto! O sutiã perfeito! Eu gostaria de ter um do meu tamanho! Um trabalho artesanal tão fino! É lindo! Mas o que está acontecendo lá? Ela foi embora? Garota! Nem me fala! Espere que vocês estão frisas! Já vou! Nossa! Temos que ajudá-las! Veja! Viva! Marshmallows! Essas coisas são deliciosas! Legal! Vou fazer uma versão enorme! Olha só! O molde perfeito para uma calda! Eu só preciso de fita adesiva! Olha para essa belezura! Cuidado com essas coisas, ok? Eu disse cuidado! Apenas confie no processo, certo? Pronto! Isso é um trabalho árduo! Agora vamos à parte divertida! Hora das escamas! Viu? Agora parece uma barbatana de verdade! Fique quietinha! Isso deve ser suficiente! Obrigada, fita! Vamos para a próxima! Barbatanas, baby! Está na hora? É sempre hora de brilhar! Passa a chover! Balança isso! Sim! Uau! Vamos dar uma olhada! Parece bom para mim! Ainda falta algo! A coroa! Ah, sim! É, eu sei! Você sabe? Eu ganhei! Eu ganhei! Desculpa! Ou não! Coroa adquirida! Como você conseguiu isso? Eu quero uma coroa! Me dá isso! Adorei! Ei! Sua ladra! Eu quero! De jeito nenhum! É minha! Não ligo! Eu preciso disso! Estou tonta! O que é isso? Gostei! Minha cabeça! O que é isso? Eu também tenho uma! E ela tem o tamanho certo! Prontinho! Agora ela é uma sereia de verdade! As duas são! Com certeza! Estão gostando! Vamos ver onde está! Lá! Vamos lá! Vamos lá! Maldita colina! Preciso de água! Ai, que pesada! Estou vendo? Veja ali! O oceano! Chegou a hora! Eu confio em você! Pronta? Vá nadar! Entendi! As duas! Rock and roll! Elas são minhas! As meninas! O que? Oi! Encontramos vocês! Senti sua falta! Minha bebezinha! Sou malandrinha! Vou te limpar! Hã? Mais o quê? É hora do banho! Você mexeu! Beijei errado! Ei! Me põe no chão! Eu sei como lidar com crianças mal criadas como você! Bem-vindo ao abismo! Não! Hã? Meu bebê? Tenho que ir ajudá-lo! O que vou fazer? Hã? Uma caixa de beleza? Uau! Ela contém todos os segredos para o portal! Vamos ver o que temos! Vou precisar de um visual de sereia se quiser entrar! Vou começar com as coisas boas! A maquiagem! Vou usar esta meia para fazer uma aparência escamosa! Primeiro vou usar uma sombra azul! E passar levemente sobre a meia! Está vendo como brilha? Que tal? Hum! Meus lábios estão um pouco pálidos! Não posso deixar assim! Uau! Espera! Estão me distraindo! Foco, Barbie! Vou começar com um pouco de glitter! Um pouco de brilho nunca faz mal a ninguém! Especialmente se for um brilho labial! Uau! Ei, peixinho! O que importa se eu pegar você emprestado? Só preciso fazer o make do meu olho rapidinho! Tudo pronto! Ah! Quase esqueci! As pérolas! Agora serei uma verdadeira princesa do mar! Ah! Uau! É como mágica! Muito bem! A maquiagem está perfeita! Ok, portal! Me deixe entrar! Quem se atreve a interromper meu sono? Sou eu, uma sereia! Não exatamente! Ah, não! Mas a maquiagem está perfeita! Eu não vou desistir! Deve ter algo que eu possa fazer! Sim! Você poderia tentar cortá-lo? Oh, está bem! Precisa mesmo? Pensei que as sereias tivessem cabelos compridos! Assim está bom! Ele era tão lindo! Me dá isso! Ela perdeu a cabeça! Oh, que desperdício! Eu vou conseguir fazer isso de um jeito ou de outro! Ah, um unicórnio! Vou precisar de um cabelo mágico para esse visual! Claro que é fedorento! Mas não tenho escolha! Terei um cabelo mágico custe o que custar! Ficou perfeito! Mas primeiro... Vou fazer uma trança! Isso é que é cabelo de sereia! Oh, que genial! Brilho é sempre uma boa ideia! Vou usar este aparelho para aplicar pedrarias no meu cabelo! Que tal? Agora estou me sentindo como uma sereia! Bora lá! Vai Barbie! Ok! Estou pronta! Não é suficiente! Está quase lá, Barbie! Agora você precisa fazer uma... Coroa! Uma coroa é... Deve ser fácil! Entra aqui, garoto! E fique aí! Tenta de novo, otário! Ora seu! Quero ver você tentar escapar agora! Mais o quê? O que você está fazendo? Quero brincar! Volta para a sua cela! Vem pensar! Chega! Oh, misericórdia! Eu fiz ele chorar! Não se preocupe, garoto! Vou te dar um lanche bem gostoso! O que é isso? Eca! Não quero! É sério isso? É hora de pegar pesado! Um doce incrível! Aqui está! Uau! Como se faz uma coroa? Aham! Já sei o que fazer! Essa tiara será a base da coroa! Depois pego várias cintas plásticas e alinho assim! Perfeito! Estão meio sem vida! Então vou pintar com um belo tom de azul! Não precisa ser perfeito, pois estou fazendo um degradê! Agora pego algumas ponchas e colo em toda a coroa! E tenho que acreditar que a sereia está enfeitada com joias! Realmente uma coroa digna de uma princesa! Linda, né? É hora de experimentar! Barbie número um! Você é uma estrela! Essa é a minha deixa para ir embora! Não é o problema dela! Ei, portal! Eu tenho uma coroa! Está faltando alguma coisa! Ah, ok! Uau! Que coroa linda! Deixa eu experimentar! Eu sou o rei dos mares! O que vou fazer? Esse lance de sereia é difícil! Ei! Trocar de roupa vai te deixar feliz! Acho que sim! Essas roupas não fazem meu estilo! Legal, né? Sai daqui! Cuidado! Ei, olha! Oh, é linda! Acho que vai dar! Ah não, meus cosméticos! Perfeito! Ei! Pode devolver! Eu vou mais tarde! Tenho que fazer uma transformação! Oh, dá uma olhada! Pronto! Oh, não seja tão dramático! Ei, estou aqui! Pode ficar com ela! Portal mágico vai me deixar entrar? Com certeza tem a essência de sereia! Mas você precisa de uma última coisa! Está de brincadeira? Que seja! Terei que fazer eu mesma! Ainda bem que este saco de lixo me serve! Agora vou prender com fita adesiva, para que fique no lugar! Eu não gostaria que ele saísse nadando para longe! Ken! Sim, Barbie! Agora vamos aos retoques finais! As nadadeiras! Oh, Portal! O que você acha de mim agora? Não! Essa cauda não é apropriada para uma sereia! Ah, não! Isso é inacreditável! Eu fiz tudo! Ken! O que você precisa? Preciso de uma cauda! Ken, você precisa me ajudar! É inútil! Credo, para! Ok, eu vou te ajudar! Uau! Que legal! Finalmente, um pouco de paz e tranquilidade! E um dia perfeito para pescar! Oh, peguei! O que? Venha comigo! Que lugar é esse? Peguei uma sereia para você! Para quê? Vou te mostrar! Ei! Experimenta! Obrigada! Isso! Eu vou embora daqui! Ei, Ken! Dá uma olhada! Uau! Mais uma coisa! Toda rainha precisa de uma coroa! Uau! Eu me sinto da realeza! Vamos lá! Isso! Vai, Barbie! Voltei! Perfeito! Uma sereia de verdade! Eu sei, né? Deixa eu ter a honra! Sou uma sereia! Cadê o meu bebê? Mamãe, você conseguiu! É seu filho! Você terá que lutar por ele! Ah, pode vir! Ah, vai, mamãe! Te peguei! Agora vamos ver quem está por trás desta máscara! Oi, Barbie! Ken? Ken? Surpresa! Ah, mas o que? Isso vai ser incrível! Mais, mais! Será que aquela pirralha de novo? E o que você vai fazer? Acho que nada! Pronto! É isso aí! Agora eu estou furiosa! Ah, aí está você! Você vem comigo! Me solta! Me solta! Mãe! Por favor, me ajude! Ah, o que foi isso? Querida, você está aí? Mamãe! Ai, o que está acontecendo? Mas minha filha... Ei! Hum, apenas uma sereia pode passar pelo portal... Hã, fácil! Então por onde devo começar? Cabelo? Roupa? Maquiagem? Sim, vou começar pela maquiagem! Obrigada, mãozinho! Eu sempre posso contar com você! Então, o que temos aqui? Uau, exatamente o que eu precisava! Não gosto de tendências, mas sei de algumas coisas! Já vi isso em um vídeo do Lá 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 antes! Alguns retoques e está pronto! E então as sombras aparecem! Essa forma é mais adequada! Torna tudo muito mais fácil! Olá, bonitão! Não se preocupe! Não vou te machucar! Está vendo? É completamente inofensivo! E eu ganho um batom sofisticado! Da minha cor favorita, sabe? Perfeito! E aí? Como estou? Você gostou, hã? Eu sabia que você ia gostar! Eu realmente acho que isso vai passar, mas... Ei! O que você está fazendo? Me solta! Me solta! O que é errado com você? Que nojo! Ei, isso é incrível! Mas como? É fabuloso! Agora me sinto uma sereia de verdade! As cores são perfeitas! Você é um gênio! Obrigada, mãozinha! Ei, não seja tão grosseiro! Sei que precisamos nos apressar! Então, maquiagem está pronta! Eu disse pronta! É isso aí! Boa, menina! Espero que dessa vez ela me deixe passar! E daí? Estou parecendo uma sereia agora? Está brincando! Bem, foi realmente ingênuo pensar que eu seria aceita imediatamente! Mas acho que sei o que fazer! Por favor, não tente me impedir! Isso é cruel, eu concordo! E eu realmente respeito esses métodos! Quem mais poderia me obrigar a fazer isso? Diga adeus às minhas lindas tranças! Oh, céus! Nunca pensei que isso tocaria tanto! Pobre mãozinha! Aqui, pegue isso! Não há problema em chorar nesses momentos! Mas há um momento para chorar! E a eternidade inteira para se vingar! Perfeito! Agora é hora de fazer mágica! Tire seu bico do meu coração e tire sua forma da minha porta! O corvo disse! Nunca mais! Uau! Isso é realmente poderosa! Exatamente como minha mãe me ensinou! Uau! Incrível! Gostei ainda mais! Ahahahah! Não vá até lá! Olhe diretamente nos meus olhos! Ótimo! Mas preciso de mais uma coisa aqui! Vai deixar tudo muito brilhante! Assim como no pôster da sereia! Perfeito! Agora misture tudo muito bem! Assim mesmo! Estou gostando! E aqui vamos nós! Preciso ter muito cuidado aqui! Nunca fiz isso antes, mas acho que não há nada de tão difícil nisso afinal! Esplêndido! Então, quem é a sereia aqui, hein? Espelho, espelho meu! Tem alguém mais bonita do que eu? Abre-te sésamo ou algo do gênero! Vá em frente! Ah, vamos lá! Do que mais você precisa? Já fiz tudo! Puxa vida! Oh-oh! Não se mexa, terrorzinho! Esse é o lugar certo pra crianças desagradáveis como você! Hahaha! Finalmente! Você ficará aqui pra sempre, garotinha! Está vendo? Não! A minha mamãe vai me libertar! Quem? Mamãe? Mamãe? A Tim! Eca! Não use essas palavras! Hã? Mas pra onde ela foi? Uh! Que sustença! Assista adorar! Ah! Por favor, não me toque! Volte pra sua cela! Mas nem! Não! Volte! E comporte-se! Não posso prometer nada! Ei! Estou com fome! Tanto faz! Ah! Eu quero comer! Tudo bem, tudo bem! Isso é insuportável! Ah! Obrigada! Hum! Meu favorito! Aqui, coma um pouco! Que nojo! Tem cheiro horrível! Grande coisa! É o mesmo cheiro de todos os outros peixes! Bem, se você não quiser, vou comer tudo e com prazer! Hum! Você não sabe o que está perdendo! De qualquer forma, tive uma ideia! Acho que não há muita diferença aqui! Todo mundo adora doces! E eu sei como deixá-los ainda mais gostosos! Preciso acrescentar apenas mais alguns ingredientes aqui! Eu também costumava fazer isso quando tinha a idade dela! Mais, mais! Até a borda! Agora dê uma olhada! Perfeito! Misturo bem! Legal! Está pronto! Sim! Exatamente como quando eu era criança! Ela vai adorar! Aqui está, querida! Eba! Obrigada! Experimente! É delicioso! Por favor, não! Ah! Ah! Você quer me dar isso? Agora eu entendi! Bem, obrigada pela dica! Eu agradeço! Então querem que eu mude minha roupa? Está bem! Vamos nessa! Acho que também vai ser muito fácil! Carregando! E vamos lá! Primeiro, preciso desenhar escamas de peixe! Até comecei a gostar do processo! Pronto! Uau! Até parecem escamas de verdade! Mas ainda está longe de terminar! Preciso colorir tudo! Acho que vou misturar dois tons diferentes! Vou borrifar os dois aqui e ali! Muito bem! Agora preciso experimentar! Mas primeiro vou tirar as minhas roupas velhas! Ei! O que há de errado com você? O que você está fazendo? Vá embora! Não preciso da sua ajuda aqui, mãozinha! Posso fazer tudo sozinha! Não sou mais uma criança! Então o traje é... Opa! O quê? Uau! Desculpa, mãozinha! Fui injusta com você! Seu gosto é realmente extraordinário! Devo confiar mais em você da próxima! Obrigada! Mas vamos ver o que o portal dirá! Ele deve me deixar entrar dessa vez! Você também acha? Ótimo! Vamos ver! O quê? Só 30? Você! Venha cá, amigo! Não se mexa! Tenho certeza de que isso permitirá que você passe! Você será o meu espião com cauda! Não, não faça isso! Agora vá! Ufa! Já se foi! Hahaha! Faça o que eu digo! Hã? Uou! O que foi isso? Vai embora! Mãozinha! É você mesma? Não acredito que você veio! Mãozinha! Então você conhece esse pedaço de carne assustador? Vou te mostrar quem manda aqui! Ah não! Você está acabando com ele! Pare! Não posso ver isso! É cruel! Hahaha! Ai! Ai! O que é isso? Que peixe é esse? É? É sangue? Ah! Então foi você? Sim! É isso aí, mãozinha! Passa de novo! Foi muito divertido! Mãozinha! Estou muito feliz por você ter vindo! Eu não teria conseguido sem você! Espero que o mãozinha tenha encontrado ela! Ah! Claro! Posso pegar isso? Não importa! Por favor! Não chore! Eu preciso deles mais do que você! Legal! Isso está ficando cada vez mais interessante! Sim! Essa será uma tiara de sereia incrível! Embora exija um pouco mais de esforço! Primeiro preciso anexar os raios! Um por um! Em seguida, colocarei um pouco de cola! Com muito cuidado! Não quero que grude na mesa! Muito bem, Vandinha! Você é a melhor! Agora o brilho! Apenas algumas gotas? Ou talvez tudo? Ah! Vamos lá! Cubra tudo pelo bem das sereias! Finalmente! Ok! Hora de conferir o resultado! Tentei fazer o meu melhor! Hum! Parece bom! Mas ainda falta alguma coisa! Já sei! Falta um pouco de estilo sereia! Vejamos! Onde está? Encontrei! Aqui estão vocês, minhas belezas! Vocês estão perfeitas aqui! Uau! Foi além de todas as minhas expectativas! Nem mesmo aquela sereia assustadora tinha algo parecido com isso! Então, mais uma coisa foi feita! E estou pronta para fazer o exame final! E então, como está? Sessenta? Que chato! Você está fazendo isso de propósito? O que eu estou fazendo de errado? Ah! Então você quer que eu tenha uma cauda? Ok! Mas onde? Uau! Isso parece ótimo! Só preciso me livrar de todo esse lixo! Desculpa, pessoal! Legal! Agora deixa eu testar isso aqui! Aqui vai! O primeiro! E depois o segundo! Nada mal! Nada mal! Uh! Aqui está! Obrigada! Parece que vou precisar de muito mais! Bem! Quem se importa? Farei qualquer coisa pelo meu bebê! Perfeito! Agora vou tentar não cair! Por favor! Me diga que está bom assim! Por favor! O quê? Sabe de uma coisa? Estou cansada do seu escaneamento de toda essa bagunça! Maldito portal! Hã? Uh-oh! Acho que ele me ouviu! Espera! Para! Eu não quis dizer isso! Caramba! Oh meu Deus! Meu Deus! Você não perde por esperar! Você vai pagar por tudo! Você vai ver só! Ah! O que está acontecendo? Ah! Desculpa incomodá-la, mas... Não espie, hein? Perfeito! Agora tenho tudo de que preciso! Obrigada, querida! Mas um... Ah! Ah, meu Deus! Estou indo! Já estou indo! Então, o que você acha disso agora, meu amigo sombrio? Vamos lá! Passei tanto tempo fazendo tudo isso! Está bom? Ah, é mesmo? Ei, calma, calma! Hahaha! Meu tesouro! Hã? Hã? Então foi... Você? Fique longe dela! Ou você vai ver! Mas como é possível? Ah! Espere para ver! Haha! Eu não tenho medo de você! Ah! Onde estava o meu... Haha! Aqui! Cuidado! Essa coisa vai te deixar em pedaços! Ah, é? Vamos lá! Me bata! O que é isso? Uma arma contra pessoas como você! Ah! Ah, não! Mãozinha! Querido! O que você fez? Hahaha! Eu disse! Então você quer desse jeito? Beleza! Ei, calma aí! Vai estar tudo certo! Ah! É isso aí! É aí que você pertence, minha querida! Tudo bem! Pega sua filha e sai daqui! O que há de errado com você? Ela só queria brincar! Sim, você tem razão! Eu vou ganhar! É o que vamos ver! Ei, o que é isso? Estranho! Ah, o que é tudo isso? Parecem pétalas de rosa! Legal! Ah, é? Minha vez! Ei, dê uma olhada nisso! Tanto azul! Troquei minha capa por uma camiseta? Legal! Irado, né? Veja! Também tenho! Veja o que desbloquearam o desafio! O desafio das cores! Que vença o melhor! Uau! Legal! Boa sorte! Ele está indo embora! O que faremos agora? Não sei! Veja! Roupas! Tem tinta! Mas pra quê? Adorei a cor! É hora de pintar alguma coisa! Eu quero tudo, meu bem! Não é o tom mais bonito? Muito bem! Mãos à obra! Pronto! Estou satisfatório! E agora? É hora de pintar! Essa coisa fica melhor a cada segundo! Será que vai dar certo? Deixa eu me pensar! Hum... Já sei! Vou só escolher uma daquelas camisas! Como... Esta aqui! Au, au! Isso dói! Esta? Bem melhor! Combi direitinho! Nova e aprimorada! Legal! Quase pronto! Eu já terminei! Você o quê? Não é justo! Você venceu a batalha! Mas eu vencerei a guerra! Veja! Você não me assusta! Essa música! É bem legal, na verdade! Sabe de uma coisa? Pode ficar com ela! É isso aí! É melhor eu começar a trabalhar! Vamos ver! Estou vendo conchas do mar! Mas preciso de outros materiais! Meu baú de tesouro! Veja! Que fofo! Mas está tão triste! Agora sim! Impressa um pouco de tinta, amigo! Sim! Mais! Mais! Perfeito! Uau! Obrigada! Até a próxima! Agora eu preciso de um pouco de brilho! Pode me emprestar suas escamas! Muito obrigada! Não é simplesmente mágico! Adoro brilhos! Principalmente quando são combinados com rosa! Ok! Acho que é suficiente! Obrigada! E agora? Ah! É claro! O acessório favorito de toda a sereia! Lindas pérolas! Esse tópico ficou fabuloso! Estou maravilhosa com ele! Não é mesmo? O que você está fazendo? Olá! Quero uma ajudinha! Está bem! Aqui! Olha! Por que minha cabeça está ladejando? O que você fez? Bom apetite! Ah é? Ei! Nosso próximo desafio! Uma cauda rosa? Deixa comigo! Eu vejo com meus lindos olhos uma surpresa rosa! Quero toda essa maravilha! Até a última gota! Excelente! Não é lindo? Vou precisar de muito papel alumínio! Ainda não é suficiente! Pronto! Agora vai dar certo! Novas nadadeiras! Mas quem é essa? Sei! Já terminei! E quanto a minha capa? Será que isso vai servir? É melhor tentar! Deu! Está bem preso! Não tenho tempo para isso! A vitória é minha! É hora da capa! Vamos cortar esse menino mal! Nem preciso de molde! Eu corto por instinto! Nós vampiros podemos fazer capas de olhos fechadas! Está ficando bom! Pronto! Só mais uma coisa! Será que está aqui? Fala sério! Fazio? Que falta de sorte! O que é isso? Não, obrigado! Espere! O que é isso? Ainda tenho esperança! Bingo! Legal! Muitas e muitas linhas! Espere um minuto! É rosa! Isso é simplesmente inaceitável! Deve haver alguma coisa aqui! E aí está! A resposta às minhas orações! É bom que esses grampos sejam fortes! Também preciso de muitos deles! Ok! Estou exausto! Mas todo esse trabalho árduo valeu a pena! Pronto! É disso que estou falando! Fantástico! Um passo mais perto do troféu! Estou de olho em você, querida! Assim! Espero! O quê? Um, dois, três! Prontinho! Uau! Ficou incrível! Eu diria que é um show de rosa! Uau! Que lindo! Gostou? Ah, não muito! Eu amei! Tenho que pressionar o botão! Não! Eu primeiro! Acho que não! Deu! Não é problema meu! Ganhei! Viva! Inacreditável! Maldita capa longa! Veja isso! Tem alguma coisa boa? Ah, o que é isso? Um lenço? É exatamente o que eu preciso! Agora eu posso limpar meu rosto! Isso vai ser divertido! Mas preciso de alguns efeitos especiais! Faça sua mágica, meia arrastão! As coisas parecem diferentes aqui! Mas é temporário! Que comece a magia da maquiagem! E sim! Vamos usar rosa! Espera até ver o desenho! Esses furinhos vão formar uma escama! Está vendo? Igual meus amigos peixes! Um lábio escuridinho rosa para combinar! É melhor eu tirar algumas selfies! Nem preciso de filtro! Não vou ter esse trabalhão! O que eu recebi? Um lanche? Muito bom! Minhas presas! Bordi com muita força! Preciso de outras! Agora! Posso trabalhar com isso! Hum! Saboroso! Quase lá! Espere um pouco! Ah sim! Bonitas e resistentes! E são azuis! O que é isso? Uma paleta de maquiagem? O que devo fazer com isso? Assim! Está certo? O que você acha? Esse morcego é muito legal! Lábios azuis também combinam comigo! E sou pronto para sugar um pouco de sangue! O que ela está fazendo ali? Tirando selfies? Está distraída! Exatamente onde eu quero! Tchau, tchau! Ei! Não, não pode ser! Consegui! O que está acontecendo? Você está feia agora! Minhas coxas e maquiagem! Sumiram! Agora sou uma nerd! Oh, vida cruel! Isso mesmo! Arrasando! Oh, gostei disso! Deixa eu fazer também! Oh! Ei! Oh, ei! Para onde você está voando? O que você fez? Cega! Oh, me desculpe! Você estava tão pálida que não te vi! Cuidado, garotinha! Ah! Me deixe em paz! Vai embora! Eu te odeio! É minha! Não se eu chegar lá primeiro! É minha! É minha, garota! Eu ganho! Você perde! É minha! Acaso eu disse para parar! Vocês são tão imaturas! Deixem isso comigo! Ufa! Aqui está! Uau! Minha casa ficará melhor! Minha casa será superior! Só depois da minha! Pssst! O quê? Você é minha filha favorita! Pegue! Oh! Uau! Hum... O quê? Nada! Minha casa é a mais bonita! Vai ser a melhor! Brilhe como um diamante! Agora um pouco de vermelho! Eu adoro coisas brilhantes! Confie em mim! Vai ficar incrível! Toque final! Hum? Hum? Uau! Que linda! Eu quero morar aqui! Oh! Já sei! Vamos deixar ainda mais especial! Criaturas marinhas brilhantes! Queda livre! Elas são tão coloridas! Estou adorando! Já está melhor, não? Meu próprio palácio! Estou me sentindo como uma rainha sereia! Tantos detalhes! Você gostou, minha amiguinha? Adorei! Maldita casa! Eu vou ganhar! Como ela entrou aqui? Ah, não! O que devo fazer? Ah, não! Sua casa! Vai! Você está maluca? Aham! Foi ela! Foi ela! Você já era! Oh! Estou com medo! Vou dar o fora! Quê? Uau! Você é um gênio! Adorei isso! Igualzinho ao Recife de Coral! Adoro minha nova casa! Isso me lembra o mar! Uau! Eu poderia dar uma festa aqui! Criaturas marinhas vivas! Entrem! Eu também poderia morar aqui! Uau! É muito bonito! Minha vez! Vamos deixá-la bonita! Ah! Ah! Deixa comigo! Vamos lá! Ah! Uau! Ups! Isso vai pro lixo! Ah! Você está fedendo! O que é isso? Hum! Vamos nos divertir um pouco! Minha! Ah! Mantenha sua cabeça reta! Hora da vingança! Um pouco aqui! Aham! Estou adorando a minha casa! Aham! Aham! Toque final! Onde os pesadelos se tornam realidade! Mal posso esperar pelo meu primeiro Halloween! Acho que ganhei! Aranha pequenininha! Oi, senhorita aranha! Posso usar isso? Claro, querida! Uau! Aqui está um vampiro! Não tenho medo de você, Barbie! Dê uma olhada nisso! Há muito tempo, sonho em fazer isso! Que pena que não é o vestido da minha irmã! Uau! Minha própria teia de aranha! Aham! Toques finais! Uma casa assustadora precisa de espinhos! Muitos e muitos deles! Ha 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 ha! A casa está pronta! Conseguimos! O que está acontecendo? O que você fez? Bem-vindos ao meu reino! Sonho de todo vampiro! O horror e a beleza desta casa são imbatíveis! Sereias não são permitidas! Perto de minhas lindas e horríveis aranhas, esqueletos e fantasmas! Ha 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 ha! Monstros, reúnam-se! Alguém nos chamou? Estamos chegando! Olá! Que delícia! Ha ha ha! Ha 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 ha! Caramba! Ajuda! Alguém me ajude! Tenho que correr! Ah! Não toque no meu reino! Vocês vão ver do que sou capaz! Ufa! Essa foi por pouco! Ei, aranha nojenta! Vai embora! Uh! Não se preocupe, querida! Vou te ajudar! Deixe-me mudar isso! Ah, ficou muito melhor! Rosa é minha cor favorita! Deixa eu te ajudar! Juntas é muito melhor! Os detalhes são importantes! Muito fácil de fazer! Vamos acrescentar um pouco mais aqui! O mundo subaquático nunca viu isso! Muito legal! Exatamente o que eu queria! Meu banheiro é um sonho! Todo mundo subaquático vai me invejar! Posso comprar flores pra mim! Meu trabalho aqui está concluído! Sinceramente, pare! Suas paredes são absolutamente sem gosto! Muito bem! Cola de vampiro! Vamos mergulhar isso aqui! Chega! Mexa com cuidado! Aham! E se transforma em um papel de parede! Espero que a mamãe não perceba a falta do papel de parede! Ups! Passa rasgos para dar uma aparência mais assustadora! Pegue estes! Legal! Igualzinho a uma mansão mal assombrada! Assista até o final para ver a casa pronta! Oh! Olá! Tem alguém aí? Olá, Ken! Olá, Ken! Oi! Vem cá! Ah! Acho que eu preciso usar o banheiro! O quê? Aqui! Sereia! Estamos chegando! Oh! Obrigada por terem vindo! Preciso fazer uma coisa! Espere e veja! Agora preciso de massa de modelar! Dou uma apertadinha! Preciso moldá-la em forma de suporte! Vamos colar o corpo do pato nele! É claro! Adicionar um pouco de cor! Eu escolho o branco! Muito melhor! Um pouco de pérolas para um banheiro chique! Não se esqueça do resto! Agora você está pronto! Veja só! Irmã chata! Ela acha que é a única que pode fazer coisas! Vamos ver quem tem o melhor banheiro! A coroa ficará perfeita aqui! Pronto! Este é o local ideal! Qual banheiro você acha que é melhor? Curta para o da vampira! Se inscreva para o da sereia! Olá, Ken! Olá, meninas! Escolha eu! Vou acabar com você! Ah, eu vou com você! Por quê? Bela casa! Uhul! Finalmente! Ew! Você é nojento! Ai, belo lugar para uma festa! Ok, preciso fazer uma ligação! Olá? Uma festa? Sim, venha! Oh, beleza! Claro! Festa? Vamos dar uma festa! Estou indo, Barbie! Oh, olá! Eu já te vi antes? Meu tesouro! Oh, party! Prazer em te conhecer! Eu também, querida! Ah! Eu tenho um sofá novo! Ah! Ah! Eu tenho um sofá novo! Vou colocar bem aqui! Perfeito! Eu também tenho coisas novas! Minha casa é muito melhor! Maravilhosa! Ah! Ah! A minha é muito melhor! Que festa legal! Está de arrasar! Uhul! A melhor festa de todas! Quero dançar muito! Que música legal! Sim! Meu amor, esperei por você! Eu também, meu pálido príncipe! Seu banheiro é incrível! Quer um beijo? Sim! Um belo presente pro meu crush! Que delícia! É o Cat Noir! Tudo bem! Me deseje boa... Sorte! Tão estranho! Ah! Que nojo! Eu gosto da Ladybug! Nunca vou conquistar o coração dele! Quê? Ladybug? Eu quero ser como ela! Mas não sei como! Espere! Caixa pra transformação da Ladybug? Legal! Agora tô pronta para as mudanças! Vamos! Abra a porta, garota! Uau! Muitas ferramentas de beleza legais aqui! Fantástico! Isso é tudo que preciso! Vejamos! Ok! Preciso de cabelo, maquiagem... E uma roupa! Que o poder da tesoura esteja comigo! Eu deveria começar com um novo penteado! Santo Deus! Tô parecendo uma vovó agora! Deve ter algo na caixa de beleza! Preciso de um upgrade na pintura! Espere um pouco! Mas preciso de uma cor azul! Veja! Quem está se escondendo ali? Que gracinha! Como você tá se sentindo, amigo? Não fique com raiva! Aceito apenas algumas gotas da sua tinta azul! Excelente! Obrigada! Agora vamos espregar bem! Pessoal! Olhem pras minhas mãos de Smurf! Depois aplico essa substância maluca no meu cabelo! Tô falando como uma verdadeira cabeleireira! Uau! Quê? Puxa! O que isso tá fazendo no meu estômago? Sim! Eu conheço um truque legal! Vamos usar esses laços pra decorar meu cabelo! Os novos rabos de cavalo estão prontos! O quê? Que nojo! Sou um monstro das espinhas! Tenho que remover! Não é inútil! Quê? Ei! Tire suas garras de mim! Isso dói! Eu tenho uma ideia! Cuidado! Nossa! Boa por toda parte! Que nojo! Com licença, pessoal! Quê? Não! Tô inteira com pontos vermelhos! Por favor, me salve, caixa de beleza! Adesivos da Ladybug! Toda esperança está em você! Esses amigos vão esconder todos os meus pontos vermelhos! Incrível! Muito bem! Agora vamos esperar! A propósito, você pode se inscrever no meu canal de transformação! Por que está demorando tanto? De jeito nenhum! Quebrei meus óculos! Que desajeitada que eu sou! Oh! Sem espinhas! O que há de errado com meus olhos? Que legal! Eles funcionam como binóculos! Perfeito! Ah! Parece nojento! Que nojo! O quê? Tá tão peludo! Santo Deus! Preciso consertar isso! Vamos usar uma pinça! Muito bem! Vamos lá! Você pode suportar isso, garota! Quase! Conseguimos! Achim! Acho que devo ir ao médico! Que nojo! Desculpe! Meus ouvidos! Esse pelo está em toda parte! Sou como uma fera assustadora! Posso experimentar novos produtos de beleza! Vamos tirar algumas fotos com um palito de orelha! Nossa! Parece horrível! Agora vamos remover todos os pelos com essa cera pronta! Espero que tenha funcionado! Quer um pirulito peludo? Tudo limpo! Muito bem, Ladybug! Qual é o próximo passo? Preciso de uma máscara! Mas qual se encaixa melhor em mim? Talvez esta aqui? Vamos escolher depois! Viva! Essa cauda de sereia é irritante! Muito bem! O que temos aqui? Vamos nos preparar para a minha nova arte! Venham cá, pequenas estrelas! Preciso usar seu pó! Legal! Vamos adicionar um pouco de glitter vermelho! Tão brilhante! Agora vamos fazer um pouco de mágica artística! Uau! Fantástico! Minha maquiagem está pronta! Vamos fazer os lábios! Falta um pouco de cor! Quê? Meu batom está quebrado! Mas eu conheço uma ótima solução! Primeiro, cubro o gargalo com batom! Ótimo! Agora posso experimentar em meus lábios! Pintura perfeita! O que vem a seguir? Quê? Figurino? E como posso usar no meu corpo de sereia? Ah, não! Preciso fazer alguma coisa! Muito bem, garota! Vamos escolher um novo estilo pra você! Rejeitar? Não é do meu tamanho! Muito formal! Preciso de algo novo! Ok, caixa de beleza! O que você pode me oferecer? Que lixo! E é isso? Que nojo! Hum... Já sei! Hora de fazer compras! Não! Recusado! Não neste universo! Uma roupa da Ladybug! Sim! Esta aqui! Venha pra mamãe! Incrível! Vamos experimentar! A calça é a última! Mas não posso colocar na minha cauda de sereia! Oh! Preciso de pernas! Ahahah! Eu nunca vou ser a Ladybug! Quê? Uma poção para as pernas? Que ponto salva! Saúde! Hum... Mal posso esperar pra ver! E... Cadê as minhas pernas? Preciso de mais um gole! Hum... Vamos ver agora! Tá brincando? O que há de errado com essa poção? Estúpida eu! Sim! Eu deveria colocar em minha cauda! Vamos, baby! Não me deixe mal! Funciona! Eu tenho pernas de verdade! Agora posso usar! Ladybug por ela mesma! Uau! Tô pronta agora! Vamos pegar meu ioiô! Bem, bem! A Ladybug vai caçar! Ah! Minha pata não está limpa o suficiente! Bingo! Aqui está o meu troféu! Entendi! Quê? Olá, meu gatinho! Você está muito bonita, Ladybug! Você também! A hora do jantar é a minha hora favorita! Salsicha de sangue deliciosa! Tenho que manter uma dieta equilibrada, sabe? Quem é? Doutor, me ajude! Minha cabeça está doendo! Oh! Mortal! Este é o meu verdadeiro jantar! Venha cá! O quê? Fique quietinho! Uau! Vem mais um pio! Você é o meu novo jantar favorito agora! Isso é um banquete! O quê? O que aconteceu? Eu juro que não é assim que as coisas costumam acontecer! Não há humanos, mas as roupas estão intactas! Hum, que estranho! Ah, o esquisitão! Olá, doutor! O senhor pode me ajudar, por favor? Outra criatura? Eles não me deixam comer em paz! Uma garota peixe? Ai, meus dentes! Vem aqui, mocinha! Ai, está doendo muito! Hum, me deixe examinar seus dentes! Estou sofrendo! Por favor, me ajude! Apenas relaxe! Hum, acho que sei qual é o problema aqui! Primeiro vou pegar a minha ferramenta... Minha ferramenta elétrica! Muito bem, prepare-se! Por favor, não me machuque! Mas isso são presas? Legal, não é? Não! Mas por quê? Estou feia! Por que você fez isso comigo? Não se preocupe! Tire isso de perto de mim! Ah, o que está acontecendo? Preciso disso para cortar este fio, está vendo? Um truque para extrair os dentes ruins! Abra a boca! Ok, fique quietinha! Vai doer! Não se preocupe, vai dar tudo certo! Não estou muito certa sobre isso! Está quase pronto! Ok, aqui vamos nós! Ovo! Oh, meu Deus! Perdi dois dentes! Ups! Isso foi inesperado! Esse sanduíche fica melhor com maionese de alho! Isso mesmo! Adoro alho! Legal! Venha para a mamãe! Que cheiro é esse? Alho? O cheiro do inferno! Isso deve ser suficiente! Que delícia! Ah, não! Doutor, minha barriga! Sua barriga? Muito bem! Vamos dar uma olhada! Está um pouco frio! É hora de um pouco da magia no ultrassom! Vamos ver isso na tela! Temos um cardube de peixes bebês aqui! Será? Eu estou grávida? Bem, acho que... Ops! O quê? Me dê isso! Eu mesma vou verificar! Não posso estar grávida! Vamos ver! Me mostra a porta de saída! Isso é nojento! Graças a Deus não estou grávida! Agora preciso ir ao banheiro! Não tenha pressa! Que chatice! Será que há algo interessante aqui? Vamos ver! Abacaxi? Não! Donut? Não! Dinheiro? Isso entra aqui! Vamos lá! Me dê alguma coisa, bolsa! Pérolas! A melhor amiga de uma sereia! E uma concha também! Discando! Olá? Ah, sim! Ei, garota peixe! Sim, sim! Uhum! O quê? Meu pescoço está doendo! Eu sei o que fazer! Você vai se sentir bem! Mas estou tão feia! Não, não, não! Não chore! Espere! Isso deve funcionar! Pequenas pérolas são boas para decoração! Coisa minúscula e bonita! Vamos trazer a beleza do oceano para alegrar seu dia! Você gostou? Uau! Que lindo! Que bom que você gostou! Bem, agora posso terminar o meu jantar! Ai! Meu pescoço! Não se preocupe! Sei como ajudar! Meu orgulho está mais ferido do que o meu pescoço! Você está muito elegante! Obrigado! Socorro! E agora? Isso parece complicado! Possos quebrados... Não se preocupe, minha querida! Nada que um gesso não possa consertar! Sua cauda ficará como nota em pouco tempo! Ai, ai, ai! Santo esqueleto! Não consigo suportar esses gritos! Isso tem que parar! Isso me dará a paz de que preciso para fazer o meu trabalho! Aqui está um pouco de... Para onde ela foi? Garota Peixe, onde você está? Escondida debaixo da cama? Bem, sua cama chama de volta a minha amiga escamosa! Não, não! Por favor, não! Não se mova daí! Somnia tenebres, que a noite o embale! Doutor, o que você está... Isso é um pesadelo! Fiz uma pequena transformação na sua cauda! Isso é um pesadelo! Tire isso de cima de mim! Eu não esperava por isso! Que final surpreendente! Que sede! Sem sangue? Isso é cruel! Preciso comer alguma coisa! Olá, doutor! O que foi? Estou aqui para dizer adeus! Bem, essa é uma doce despedida! Deixe-me ir preparar uma lembrancinha! Ou... Quê? A conta! Está tudo aqui! Chegou a hora do clímax! Aqui está sua conta! O que é isso? 150 mil dólares? Você está louco? Eu não tenho tanto assim! Na minha bolsa só tem lixo do oceano! Espere um pouco! Tive uma ideia brilhante! Eu aprovo isso! Sei que você vai gostar! Um tubo de sangue de sereia vale mais do que qualquer dinheiro! Aqui está o pagamento! Sua conta foi paga! Sangue de uma criatura do oceano! Isso é tão precioso! Tão refrescante! Esse é o nosso pequeno segredo! Oh, meu bebê, o que foi? E aí, terminar o namoro? Isso não pode estar acontecendo! Meu coração foi apunhalada por mil facas! Não posso mais viver! O que é de errado? Meu coração está partido em dois, doutor! Oh, isso não é bom! Tenho que consertar! Não se preocupe! Vamos deixá-la inconsciente novamente! O que você quer dizer? Direita, esquerda! Direita, esquerda! Bom trabalho, amiga! Vamos consertar esse coração partido! Oh, não! Ela teve uma parada cardíaca! Tenho que me apressar! Aqui vamos nós! Coisas desagradáveis lá dentro! Conchas assustadoras! Bombeio líquido para fora! O coração partido é irreparável! Precisamos de um novo! Um coração rosa fresco está pronto! Fora com o velho, dentro com o rosa! Você recebeu um upgrade de peso! Estou muito orgulhoso de mim mesmo! Ela está viva novamente! Incrível! Incrível! Ei! Acorde! 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 Estou viva! Você me salvou! Não preciso agradecer! Meu herói! Espere aí, garota! Não é uma novela de vampiros! Tchauzinho! Isso foi um pouco estranho! Hora de tomar meu suco de sangue! Ah! Ah! Mosquito? Ei! Saia de cima de mim! Maldito mosquito! Me deixe tomar meu suco em paz! Não! Esse monstro está testando a minha paciência! Que inseto irritante! Ele tem amigos! Apocalipse de mosquitos em meu próprio quarto! Eles já foram embora? Que bom! De volta ao meu refresco! Espere o quê? Santo esqueleto! O pessoal só estava brincando! Adeus! Saiu de perto de mim! Xô! 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 Por favor, me deixem beber isso! Onde eles estão? Não consigo vê-los! Aqui, mosquitos! Aqui está o seu suco! Bom proveito! Tchau! Obrigado, senhor! Espere! O que aconteceu com meu suco de sangue? Meu precioso suco de sangue acabou! Oh, não! Um vislumbre de esperança! Cada gota conta! Essa é uma questão de vida e morte! Nenhum sangue foi desperdiçado! Ainda não é o suficiente! Meidei! Socorro! Oi, doutor! Ou não! Sangue! Preciso de sangue! Oh, tritão! Ele está morrendo! Doutor, levante! Aqui, beba meu sangue! Esse é o elixir da vida! Posso sentir o poder! Gostou do meu novo visual? Uau! Ela é um anjo vampiro do oceano negro! Me ame, anjo! Eu a amarei muito! Você quer ser a minha namorada? Com certeza! É difícil andar com a cauda! Vou pedir ajuda! Um vampiro? Oi! Dar um donut! Ufa! Eu sei o que é melhor do que um donut! Sangue fresco! Nem pensar! Sou alérgico a peixe! Sério? Eu sou amor do vampiras! Tchau! Não é justo! Tudo em mim é de sereia! O que eu vou fazer? Eu gosto muito dele! Mas o que? Você não tem alguma coisa? Uma checklist para transformação em vampiro? Parece razoável! Preciso de uma pele clara! A minha é bem escamosa! Longe de ser de vampiro! Vou escolher a tonalidade certa! Essa! Primeiro tenho que fazer uma combinação de tons! Me parece ótimo! Agora, minha parte favorita! Esmagar! Ia! É por isso que você nunca vê sereias estressadas! Todas as nossas frustrações descarregamos assim! Pronto! É hora de passar a base! Vou inclinar minha cabeça para trás e deixar levar! Depois, espero a mágica acontecer! A pele clara fica bem em mim! Uau! Vocês não acham? Anime-se! Por que não? Aqui! Vou te dar um beijo! Yuppie! Agora as presas! Meus dentes são bem sem graça! E precisam ser afiados! Falando em afiado! Essas conchas são perfeitas! Tudo que preciso fazer é colocá-las! Que tal fiquei? Tô parecendo uma morsa! Deixa pra lá! E agora? Ah! Ah! É tudo concha também! Não posso usar isso! Aqui embaixo? Não! Não tenho escolha! Tenho que vasculhar o lixo! Um lanche? Não! Foco! Você me mordeu! Solta! Ah! Doeu! Esses dentes são bem afiados pra um peixe! Agora são meus! Encaixaram perfeitamente! Agora temos o mesmo sorriso! Obrigada! Agora preciso de um cabelo legal! Preciso sim! Eu sei! Vou pintar o meu! Mãos à obra! Tá vazio! Delícia! Me sujei! Tive uma ideia! Vou espremer esse tomate! Depois vou pintar meu cabelo com ele! Isso deve ser suficiente! Primeiro misturo bem! Sem motivos! Só na intuição! Agora vou pintar de verdade! Vou deixar esse rosa mais vibrante! Uou! Já tá ficando legal! Tudo pronto! Adorei! Já tô me sentindo uma vampira! Estou indo, meu amor! Espere um pouco! Ah! Que sujeira! Por que não coloquei no lixo? Ah! Tá faltando alguma coisa! Maquiagem! Vou dar uma olhada na minha caixa! O que é isso? Não é maquiagem! Se bem que... Estou querendo um lanchinho! Chocolate amargo! Meu favorito! Hã? Ficou manchado! O que acontece se eu fizer isso? Ficou na pele! Se funcionou no dedo, funcionará no olho! Que pigmentado! Uau! Sombra nos olhos! Peito! Meus lábios estão meio pálidos! Já sei o que fazer! Mas dessa vez, parei com flores! Vou esmagá-las! É muito mais fácil do que a tintura de cabelo! Uau! Bem vermelho! Vou experimentar! Usando apenas uns dedos! Que lindo! Oh, minha nossa! Tô no estilo Condessa Drácula! Mas primeiro, vou terminar essa lista! Sem cauda! Será que eu li direito? É impossível! Já sei! Tem um manual pra isso em algum lugar! Achei! Ah! Vou fazer uma poção pras pernas! É uma lista longa! Mas eu consigo! Yubi! Muito bem! Vou começar! Primeiro, vou reunir todos os ingredientes assustadores! Depois, colocarei todos em uma panela! Qual é a lista de ingredientes, você deve se perguntar? Todos os tipos de rastejantes assustadores, é claro! Incluindo o mais assustador de todos! Aí, adicionarei cristais mágicos! Isso me dará os pés! Adicione um pouco de gosma de monstro pra dar liga em tudo! E agora, mexo bem! Está misturando tudo! Prontinho! Adeus, cauda de sereia! Você foi muito útil! Agora, cadê meus pés? A qualquer momento... Dá pra sentir! Venham, meus pés! Vamos! Eu sinto que estão vindo! Uau! Finalmente tenho pés! Porém, são bem peludos! E coçam! Eca! Lila! Eu consigo andar! Aaaaaaah! Ai! Vai levar um tempo até me acostumar! Minhas pernas estão finalmente macias e sedosas! Estou pronta! Não, espera! Minha roupa não tem nada a ver! E esse azul não está legal! Preciso me trocar! Maquiagem? Preciso de roupas! Uou! Mas não posso usar isso! Não é vampiresco! Ah! Por que tantos obstáculos? Esse cobertor parece uma capa! Serve! Eba! Só preciso dar uma estilizada! A capa era boa, mas era muito medieval! Vou dar um toque moderno! Prontinho! Vou dar uma limpadinha! Estou me sentindo como a Mortícia Adams! Uou! Eu estou bem! Para a última etapa, vou usar acessórios! Assustadora! Estou pronta! Espera! Agora que sou uma vampira, posso me transformar em morcego! Uou! Animal errado! Eu disse morcego, não peixe! Uou! Ok! Consegui! Ei! Olá! Uou! Linda! Você acha? Quer sair comigo? Claro! Uou! Hã? O quê? Uou! É a nova capa de Vampiro 3000! E é muito cara! Eu preciso comprá-la! Mas só tenho isso! Não creio! Quero comprar para ele! Já sei! Estão contratando médicos vampiros! Só a garota certa para o trabalho! Eba! A médica chegou! Tchauzinho! Tchau! Com licença! Hã? Médico! Água azul como a do meu oceano! Sim! Eles chamam isso de pesca na piscina! Estou prestes a transformá-la em um esporte olímpico! Muito bem! Aí vem vindo ao cu quase do tamanho de uma piscina! Ha! Venha! Peixinho, peixinho! Pegue a isca! Uau! Peguei um grande! Peguei! Bravo! Uau! Peixe roxo! Não sou um peixe! Ai! Preciso de um médico! Me solte! Por favor, me ajude! Quem é você? Você não é uma vampira, certo? Este é um hospital de vampiros, está vendo? O quê? Vampiro, humanos, morcegos, até as sereias! Tá bem! Fique quieta! O que está acontecendo? Precisamos dar um jeito nisso! Segure firme! Isto deve ter uma boa mordida! Prepare-se, ok? Ai! Que estranho! E pronto! Finalmente pronto! Surpresas? Sério? Ah, querida! Posso mudar o tamanho também com isto aqui! Vamos fazer isso da maneira tradicional, ok? Respire fundo e conte até 10 para relaxar um pouco! Pronta! Aqui vamos nós! Estou com um mau pressentimento! Santo Tritão, você arrancou os dentes errados! Minha barriga está doendo! Acho que vou ter que tratar disso também! Equipamento de ultrassom, por favor! Obrigada! Faz um pouco de cócegas! Nada com o que se preocupar! Fique calma! Isso fará um pouco de cócegas! Vamos ver! Uau! Seis bebês! Bebês? Parabéns! Você está grávida! O quê? Está brincando comigo? Foi apenas uma pegadinha! Que ideia é isso! Eu mesma faço! Olá! Ei! Quero sair daqui! O quê? O quê? Ah, não! Preciso ir ao banheiro! Obrigada! Vamos comer! O quê? Que cheiro é esse? É daí que vem o cheiro? Ah! Ai! Ah! Oh, Deus! Alho! Não, 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 não! Alho! Alho! O que está acontecendo? Fique longe de mim! Ah! 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 Meu pescoço! Ah! Me ajude! Com certeza! Oh, lindas pérolas! Oh! Falta de educação! Perfeito para acessórios! Ah, sim! Tenho um lindo colar cervical para você! Você poderia... Oh! O que aconteceu? Muito obrigada! Não precisa agradecer! O quê? É... Preciso me deitar! Obrigada! Estou muito melhor agora! Ai! Ai! Minha cauda está doendo! Ok! Estou vendo! Precisamos colocar um pouco de gesso! Você vai se sentir melhor! Muito bem! Pronto! Ai! Isso dói! Desculpe! Isto vai deixar você bem calminha! Hã? Ah! Onde ele está? Por favor! Por favor, não! Eu tenho medo de agulhas! Ok, então! Durma bem, minha filha! Ah! O que você está fazendo? O caldeirão da Úrsula? O que está acontecendo? E pronto! Ah! Foi apenas um sonho! Este vai aqui e este outro vai aqui! E pronto! Hã? Insetos? Bem, obrigada por salvar minha vida! Não se preocupe! É o meu trabalho! Agora eu vou voltar para o oceano! Santa Atena! Por que isso está acontecendo comigo? O mundo está girando! Não consigo respirar! O que aconteceu com ela? Ela está viva? Ah! Seu coração está partido! Ande rápido! Tenho um coração para consertar! Tenho as ferramentas certas! Consertar um coração partido é minha especialidade! Mas isso é um pouco complicado! Não está funcionando! Muito bem! Vamos tentar esta! Talvez ela precise de uma seringa maior! Um grande golpe no coração! Sim! Aqui está! Coração partido! Ele se partiu em dois! Não há nada que possamos fazer a respeito! Teremos um substituto! Qual deles é o melhor para uma sereia? Parece bonito! Foi um sonho? Munte um novo coração! Mojo! Não ligue para ela! Ela já te superou! Tchau! É assim que se faz! Ah! Você é minha heroína! Muito obrigada! Você consertou meu coração partido! Não há de que! O que é isso? Novamente? Ela precisa de água! De volta à missão! Óculos de segurança! Três para obter tripla proteção! Não posso esquecer do protetor solar! Aplico generosamente! Os vampiros não podem ter a pele bronzeada! Um guarda-chuva! Vamos lá! Holly! O sol está muito forte para mim! Ok! Aqui é o local ideal! Ou quase! Vamos lá! Holly! Holly! Chegando! Acorde, sereia! Ei, sereia! Por que ela não está acordando? Você está bem? Oh, não! Você me salvou de novo! Ah! Estou tão feliz! Estou malhada! Sim! Você também é um pouco brincalhona! É preciso se manter hidratado! Vamos jogar! Prepare-se para encontrar seu amor! Eu não vou! Sim! Vem cá, gata! Pronta para subir nas nuvens? Trevo! Isso é seguro! Vejamos! O beijo leva à gravidez! Oh, meu Deus! Eles estão se beijando! Você gostou? Não! O que está acontecendo? Estou grávida! Você está grávida! Não é possível! Não pode ser! Bora lá! Pessoal! O que faço agora? Você vai ficar bem! Preciso fazer xixi! Pronto! Limpe! Limpe tudo! É preciso manter a higiene! É, mamãe! Lá, 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 lá! Vamos brincar com ela! Número 1! De novo! Não é bom para a terra, mas é necessário para o meu traseiro! É isso que vem com a gravidez! Lave as mãos novamente! Oh, oh! Oh, Deus! Tudo bem! É hora do número 2! E número 1 de novo! Copa e dupla! Vida glamourosa de uma sereia grávida! Tenho que ir! Quem está aí? É como se eu estivesse presa! Será que isso vai parar? Por favor, me deixe descansar, querida! Finalmente! Por que você demorou tanto? Por que você não usou este? Ali! Um banheiro masculino! Espere! Uma balança? Vamos verificar meu peso agora! O bebê não vai pensar tanto assim, né? Hã? Eu não consigo ver! Minha barriga está tão grande! Eu sou tão grande! Tive uma ideia! Dois anos de aulas de ginástica finalmente valeram a pena! Aqui vamos nós! Ainda consigo! 99 quilos! Quê? Uou! Tô igual uma baleia! Já sei! Vamos ver se isso funciona melhor! A água do mar é sempre refrescante! Vamos lá! Um pouco mais! Sim! Quanto estou pesando agora? 9 quilos! Aê! Estou magrinha! Ai, que dia! Vamos relaxar um pouco! Que cheiro é esse? Não sou eu, né? Está vindo das flores! Oh, Deus! Que cheiro horrível! Isso deve ajudar a neutralizar o ar aqui! Algumas gotas do meu perfume caro! Oh, santo tritão! É ainda pior do que as flores! Hora do lanche, senhorita! Já era a hora! Estou com fome! Credo! Cheira a lixo! Sério? Espere! Bem! Não me sinto confortável com isso! Tão legal! Ótimo! Ela é tão estranha! Cheira como o céu! Estou obcecada por meias! Tão relaxante! Obrigada! Não tem de que, senhorita! Hora do banho! Vamos tirar toda essa sujeira! Não estou gostando disso! Pare! Saia de cima de mim! E agora, bebezinha? Bem, mamãe! Eu quero comida! Como quiser, querida! Minha bebê quer comer! Ah, muito bem, senhorita! A comida está chegando! Alguns petiscos! Aqui está! Uau! Obrigada! Que nojo! Não! Não! Não quero isso! Ó, então... O que você quer, senhorita? Bebê, o que você vai querer? Quero sanduíche, pão, queijo e presunto! Claro! Temos sanduíche! Esse é o sanduíche exclusivo da mamãe! Você vai adorar! Mais queijo! Mais presunto! Parece tão delicioso! Coloca chantilly, mamãe! Tá bom, querida! Tudo o que você quiser! Muito chantilly pra minha bebê! E chocolate! Chuva de chocolate! Vamos alimentar minha bebê! Não, isso é nojento! Não gostei! Estou com muita raiva! Me deixa sair! Não! Minha bebê está saindo! Temos que ir ao médico! Enfermeira! Pronto! Agora empurre! Empurre! Ah, não! O bebê está chegando! Ah, Deus! Bem-vindo a este mundo! Mamãe! Olá! O que há de errado com a bebê? É uma bebê horrível! O que você quer dizer com isso? Veja! Minha bebê! Ela é tão fofa! Com licença! Vamos sair daqui, querida! Ah! O que está acontecendo? Ah! Estagiárias! Ah! Então, pronto? Vamos começar! A chave para um dia fantástico é começar com um café da manhã fantástico! Quase pronto! Hum! Você deveria sentir esse cheiro! O que é um alvo sem coberturas? Passa a chover! Ou sim! Mais granulado, por favor! Já estou com água na boca! Parabéns ao chefe! Espere um pouco! Não me lembro de ter colocado isso lá! Uau! A Rachel vai dar um show! Somente para seres marinhos! Veja só como ela é linda! Preciso dar um jeito de ir! Lá, 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 lá! O que significa? Preciso me transformar em um tritão! Oh! Estou indo atrás de você, Rachel! Por aqui! Bem-vindo ao meu quarto! Oi, Jimmy! Acho que não! Hum, ok! Vamos lá! Ah, sinto muito por isso! Mas eu tenho um plano brilhante! É hora de arrasar! Rock and roll, baby! Vamos ver se o caminho está livre! Uau! Isso funcionou! É como se a Rachel tivesse invadido aqui! É perfeito! É perfeito! Muito bem! Vamos... Que cheiro horrível é esse? Alguém se esqueceu de levar o lixo para fora? O jantar está quase pronto, Jimmy! Caramba! Que peixe fresco! Jimmy! O cheiro está vindo daqui! Obrigado! Eu te amo! Mas, meu peixe! As escamas são exatamente o que eu preciso! Isso não é de um peixe? Eu gostaria de parecer com ele! Tudo bem, vamos nessa! Gosta do meu novo visual? Não exatamente! Quando foi a última vez que você foi ao dentista? Eles estão ruins? É... Não estão muito bons! Enfim, vamos conferir a cauda! Calda? Eu só tenho pés fedorentos! Mas espere um pouco! Parece uma cauda nova em folha! Uma música incrível, meu amigo! Muito obrigado! O quê? Oh, me desculpe! Mas tenho muito trabalho pra fazer! Sou um artesão incrível! Mas chegou a hora de colocar a mão na massa! Vamos começar! Veja como eu faço a minha mágica! Precisamos de mais escamas! Agora está melhor! Em seguida, vem as nadadeiras! Elas estão muito bonitas! Como uma cauda de tritão de verdade! Agora vou experimentar! Não preciso mais disso! Como fiquei? Já sou um tritão? Oh, meu Deus! Ah! Isso é constrangedor! Ah! Nada que um pouco de fita adesiva não possa resolver! Vou precisar de muita fita! Não é como se eu pudesse usar um cinto! Como posso saber quando é suficiente? E pronto! A cauda perfeita! Sim! Agora estou pronto! Vamos nessa! Calma aí! O quê? Eu tenho que postar isso! Hilário! Hum! Você pode entrar! Muito obrigada! Próximo! Pare aí mesmo! Eu vou pensar que são barbatanas! Vem pensar! Sai daqui! Mas por quê? Eu tenho que entrar! Não tem o dia todo, amigo! O que você acha disso? Foi o que eu pensei! Isso é muito injusto! Mas como? O quê? Você! Esta é a minha casa! Ei! Tenho que me cobrir! Isso foi horrível! Nunca verei a garota dos meus sonhos! Isso não é justo! Me ajuda, hein? Coitado! Que tal uma ajudinha? O quê? Isso é pra mim? O que é isso? A Rachel quer me ajudar? Ok! A Operação Rachel ao vivo está de volta! Mas não com essa pele ruim! Chega de escamas falsas! Ah! Quem é esse belo bagunceiro? Ah! Espinhas bobas! Lá vai uma! Muito satisfatório! Ah! Hum! Preciso de mais hidratante! E é exatamente isso! Oh! Isso é ótimo! Tão refrescante! Ah! Mas por que coça tanto? Não estou entendendo nada! Espere um pouco! Para cães! Desculpe! Por que você não usa isso? Ele contém extrato de algas marinhas! Obrigado! Espero que isso funcione! Todos devem amar as algas marinhas! Vou descansar meus olhos por um minuto! Esse é o material! Está vendo isso, Rachel? É tudo para você! Uau! Me sinto tão única! Ah! Não comi a máscara, é claro! Agora estou com a pele limpa! Isso é muito bom, de fato! Eu gostei! Hum! Fico feliz! Ah! Oh! O que está acontecendo? Ops! Fique longe de mim! Foi meu hálito logo assim? Ah! De onde veio essa coisa? Que pena! Acho que é a hora de lidar com esses dentes, certo? Isso aí! Está muito ruim! Oh! Você acha mesmo? Aqui! Você pode me agradecer depois! Uau! Muito obrigado! É melhor eu começar a masticar! Oh, sei! Preciso de tudo isso! Uau! Esse produto é mentolado! Mas meu maxilar está ficando um pouco cansado! Acha que meus dentes já estão brancos? Só uma maneira de descobrir! Hum? Oh! Vamos ver aqui! Com certeza ficou enorme! Uau! Deu uma olhada nisso! Tudo pronto! Agora o momento da verdade! De onde saiu todo esse pelo? Ah! Hum! Hum! Posso te ajudar com isso! Sério? Hum! Ei! Isso é pra mim? Não posso acreditar! Um barbeador elétrico? Exatamente o que eu precisava! Adeus, monocelhas! Agora vamos passar para o bigode! Fácil! Suave como a pele de um bebê! Ah! Perfeito! Bem, quase perfeito! Eu tenho rabos de cavalo lá embaixo! Hoje não! Quanto pelo você tem! Uau! Olha para essa maravilha sem pelos! O que você acha agora, Rachel? Uh! Não acredito nos meus olhos! Tantas cores lindas! E olha só quanto glitter! Uau! É o meu dia de sorte! Muito bem! Vamos lá! Você nunca vai me pegar! Uau! Passar o céu! Espere um pouco! Que música é essa? Que ritmo! Espere um segundo! Estamos indo para o centro! Vamos! Hum! Você gosta? Espere! Não consigo ver seu rosto! Ah! Preciso dos meus óculos! Ah! Acho que sim! Mas ainda mais uma coisa! Vamos lá! Essas coisas são atrozes! Com lentes você fica muito mais atraente! Dê uma olhada, Timmy! Uau! Eu posso ver! E eu gosto disso! Viva! Agora você só precisa de uma cauda! Pegue! O quê? Confie em mim! Ok! Obrigado, eu acho! O que é isso? É como se nunca acabasse! Uh-oh! Uh-oh! Pronto! Minha própria cauda? Não posso acreditar! E serve! Mas e quanto a esta camisa? Tem que sair! Muito melhor! Ei! Me dê essa coisa! Uau! Estou apaixonada! Estou indo atrás de você, Rachel! E desta vez eles vão me deixar entrar! Porque agora sou um tritão! Mua! Ela é incrível! Olá a todos! Uau! Que lindo! Esse é o melhor show! Perdi alguma coisa? Estou aqui! Rachel! Lá, 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 lá! Quem é aquele? Olá! Estou muito feliz por finalmente conhecer você! Romântico! O único verdadeiro amor da Rachel! Nem por cima do meu cadáver! O quê? O que aconteceu comigo? Eu tenho que sair daqui! Rachel? Bem, isso é suficientemente estranho! Bem! A melhor festa no oceano! Uau! Finalmente estou no Clube das Sereias! Tente não fazer besteira, Luna! Puxa vida! Tire-me daqui! Não sou o boi, mergulho! Veja! Ela tem pernas! Ups! Megan! Ah, não! Ei, nerd! Você está presa! Quê? Quero ligar para o meu advogado! Fique quieta! Não pisque! Ah! Haha! Te peguei! Ah! Não posso ficar aqui! Sim! Você pode! As sereias são livres! Os nerds vão para a cadeia! Não vou conseguir sair desse lugar! Por que não sou uma sereia? Ah! O que é isso? Parece que são pernas! Santa biblioteca! Hehe! É como um filme de terror! Ah! 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 Credo! Acho que peguei a gripe da meleca! Ups! O que eu fiz? Olá, senhorita! Estou aqui para te ajudar a virar uma sereia! Um espelho mágico? Mas o que eu preciso fazer? Hum! Olhe para cima! Para cima? Uou! Que caixa estranha! Uau! É um removedor de espinhas! Vamos experimentar! Uuuu! Sim! Espinhas nunca mais! Ei! Por que você parou? Não! Não me deixe, amigo! Oh! Máquina inútil! Hum! Sei de outro jeito! O que está acontecendo, caranguejo? Tenho uma vaga de espremedor para você! Topa me ajudar? Legal! Suas garras são tão habilidosas! Eca! Não tentem usar caranguejos de verdade, crianças! Excelente! Funciona! A última... Estou atrasado para o encontro! Tchau! É sério? Vocês sempre me ajudam! Vamos lá, dedos! O que você está fazendo? Ei! Nojo! Erro! 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 Consegui! Quê? Essa é minha chance! Cadê minha super ferramenta de fuga? Um truque e estou livre! Puxa vida! O que você está fazendo? Ah! Quebrei minha pinça! Preciso de outro plano de fuga! Enquanto isso, vou fazer minha sobrancelha! Caramba! Como as beldades conseguem fazer isso? Pronto! Ah! Por que ficou vermelho? Ei, prisioneira! É o seu almoço! Eba! Hora do almoço! Diretamente do fundo do mar! Ha, ha, ha! Eca! Bom apetite! Obrigada! Que nojo! Não é comida para humanos! É melhor olhar minha caixa de beleza! Uau! Um kit de maquiagem! Hum! Tenho uma ideia! Eu sempre quis experimentar esse truque! Vamos lá! Basta aplicar sombras azuis sobre a rede! Assim! Pronto! Ah! Por que minha cabeça é tão grande? Ufa! Uau! Que legal! Que tal uma decoração? Vou ficar muito bonita! Hora do banho de pérolas! Oh-oh! Ei! Não jogue lixo aqui! Ah! Puxa vida! Detenção! Desculpe! Uau! Mas a maquiagem de sereia ainda não acabou! Ah-ha! Conheço muitas maneiras de usar joias no mar! Ah-ha! Agora vamos aplicar sombras nas conchas! Em seguida, coloque nos olhos! Isso! Lindo! Ei, policial! Qual é o problema? Tô igual uma sereia! Bem... O rosto está... O cabelo ainda não... Ah! Oficial, por favor, me ajude! Deixe-me sair daqui! Pare! Pare! Ahm! Não tenho ideia do que é isso! Oh! Megan desligando! É a minha segunda chance! Desculpe, mas preciso da sua chave! Ha-ha! Bobão! Pare! Hasta la vista! Ha-ha-ha! Ah! Onde estou? Onde está a nerd? Você! Ah! Oi, policial! Não, por favor, na cela de novo, não! Vou reclamar no tribunal da Lalalândia, senhor! Ah! Diga isso para o vaso! Ha! Uh! Quê? Por que meu cabelo está azul? Mas o quê? Blah! Ah! Nossa! Tô igual um esfregão! Ah! Agora sou uma poodle! Ok, garfo! Só você pode dar vida ao meu cabelo! Que nojo! Eu deveria lavar minha cabeça com mais frequência! Uau! Meu cabelo está incrível! Veja essa fofura! Ah! Ah, não! Por que eles estão tão secos? Ah! E os lábios não! Eu sei como te ajudar! Ah! Mas o quê? Como posso usar esse coco? Hum! Na verdade, conheço uma receita! Muah! Ai-ya! É isso aí! Muito bem, mão de karatê! Olá, amiguinho! Bem-vindo à festa de artesanato! Haha! Que tal um drink? Experimente água de coco! Agora é sua vez, querido! Sim! Bom menino! Vamos misturar tudo! Bem, é uma espécie de protetor labial! Espero que funcione! Muah! Uau! Meus lábios estão novinhos em folha! Eca! Preciso trocar de blusa! Ah! Chato! Quero ler alguma coisa! Haha! Veja o que temos ali! Do meu tamanho! Ah! Tá muito longe de mim! Ahá! Espere um pouco! Não sou boa pescadora, mas... Iau! Ah! O que está acontecendo? Ah! O que é isso? Ah! Ops! Hum! É proibido pescar na cadeia! Desculpe! Acho que é sua! Nossa! Isso foi inesperado! Mas peguei o que eu preciso! Ha! Criei um novo estilo de moda! Adeus, roupas feias! É a revolução das cuecas! Legal! Hum! Preciso decorar! Você não para de fazer artesanatos, Luna! Aham! Santa água viva! Meu novo top ficou incrível! Legal! Agora sou uma sereia! Hum! Ah! 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 Olha pra baixo, querida! Quê? Não tenho cauda! O que fazer? Hum! Isso é fácil! Hã? Uma cauda de sereia? Mas é pequena demais! Duh! É só colocar na água! Entendi! Que nojo! Vamos conseguir, amiguinha! Espero que goste da jacuzzi do banheiro! Oh meu Deus! Uau! Minha cauda cresceu mesmo! Sim! As torturas da transformação acabaram! Sou uma sereia! É oficial! Quê? Santos! Adaptadores! Como você fez isso? Pode me deixar sair agora? Ah... Pode ir! Haha! Agora estou livre! Obrigada, espelho! Tchau! Oh! Cuidado! Oh! Espero que ela fique bem! Esqueci que não tenho pernas! Cuidado, senhorita! Não acredito! O Chris me chamou para uma festa! Ah, que legal ser uma sereia! Quer ver alguns movimentos irados? Sou uma dançarina profissional de break! Eu te desafio a fazer um trabalho com os pés tão sofisticado! Além disso, posso até fazer a onda! Haha! Vamos ver que tipo de boneca eu tenho! Espero que ela seja bonita! Olá! Uuuh! É uma boneca de lixo! Seu lugar é no lixo! Ei! Oh, cara! Oh! Barbie! Você está horrível! Definitivamente você precisa mudar sua vida! Uuuh! Eu deveria parar de ficar no lixo! Ah! Haha! Vamos começar sua transformação! Uuuh! Não olhe pra mim! Garota, você é tão peluda! Vamos dar um jeito nisso! O que é isso? Hum! Tão mentolado! Esse produto fará você brilhar em pouco tempo! E glitter? Por que não? Haha! Não é bonito? É um esfoliante com glitter só pra você! Pronta? Aham! Basta ficar bem quieta! Mas eu acho que... Vai dar certo! Não fale enquanto a máscara estiver ativa! Ah! Você claramente nunca usou uma lâmina de depilar! Está tudo bem! Eu te ajudo, garota! Ficará perfeitamente lisa em pouco tempo! Muito bem! Você está pronta? Diga olá para uma nova garota que é suave e não tem pelos! Uh! Veja como esse pelo está se soltando! Uau! Tanto cabelo! Que loucura! Estão me sentindo estranha? Cadê meu rosto? Agora sou uma boneca sem rosto! Oh, meu Deus! Eu vou consertar isso! Eu prometo! Este será ainda melhor! Relaxa! Aham! Está vendo? Garota, sério? Pôquer fez? Ah! Ah! Ok! Vamos tentar outra coisa! Aham! Basta deitar e relaxar! Isso tem tudo a ver com cores! Quero trazer seu rosto de volta à vida! A maquiagem é uma forma de arte, sabia? E esta será minha obra-prima! Apenas mais algumas pinceladas! Aham! Uh! Uau! Isso é realmente incrível! Tão inovador! Deixe-me ver! Ei! Vire-se! Não, 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 não! Não, eu ainda não terminei! Uhum! Nosso ingrediente mágico! Oh, tão macio! Um mixer de beleza! Você verá que isso muda tudo! Pode até achar que está parecendo um palhaço agora! Mas com uma boa combinação, você alcançou o status de rainha da beleza total! Acho que consegui! Não, temos que consertar esses lábios! Aham! Escolha seu beicinho! Ah, tantas opções coloridas! Este aqui! Uh! Essa é uma boa escolha! Beijos com glitter açucarado estão chegando! Ele fica bem em você! Mais glitter, por favor! Passa a chover! Ah, que lindo! Não olhe diretamente pra luz, por favor! Aham! Agora está tudo pronto! Lábios suculentos para uma boneca suculenta! Pronto! Quer ver? Uau! É simplesmente adorável! Veja como estou brilhando! Chega de bagunça peluda pra mim! Oh, você está muito bem! Hã? Quem poderia ser? Estou ouvindo! Você tem uma entrega urgente! Por favor, venha até a porta, senhorita! Estou indo! O que será que me espera? Isso foi muito fácil! Vamos redecorar, certo? O quarto da minha irmã é tão chato! Não se pode negligenciar os pisos! Hã? O que aquele garoto está fazendo? Oh, não! Ninguém está me segurando! Essa boneca aqui vai cair! O que é isso? Barbie! Ei! Não me toque! O que temos aqui? Você está precisando de um pouco de brilho! Você não tem mais um cabelo chato! Deixe-me em paz! Que estranho! Hã? O quê? Minhas paredes! Ei, você! Como se atreve? Vou sacudir toda a sua estupidez! Dê uma olhada em tudo isso! Quantos marcadores você tem? O que ele fez com você? Não importa! Você é chata! Bem, pelo menos ele me deu uma ótima ideia! Já ouviu falar de um acidente feliz? Estou prestes a lhe mostrar um! Podemos usar essas cores a nosso favor! Espere até ver! Você fica muito bonita de rosa! Eu me sinto tão bonita de rosa! Meu cabelo é melhor do que o seu! O quê? Garota, calma aí! Preciso adicionar um pouco de açúcar! Ou uau! Joias de lamber os dedos! Basta colocar uma de cada vez! Quer um piercing nas orelhas? Agora você os tem! Não doeu nem um pouco, certo? Aqui está, seus primeiros brincos! Uau! Eles são fabulosos! Nunca mais vou deixar de usar! Puxa, garota! Esses brincos são perfeitos! E com a combinação... Hã? O que é isso? Está vendo o que eu estou vendo? Esses saltos são tão bonitos! E esse casaco é de morrer! Uau! Quero me parecer com ela! Ah, quem não quer? Como podemos fazer isso? Não é tão fácil assim! Primeiro você precisa arrasar todos os dias! Kitty, você está mais bonita do que sua boneca! Quem eu? Oh, você é muito gentil! Nunca serei tão bonita quanto vocês duas! Ah não, a TV! Ai, acho que está quebrada! Barbie, por favor, não chore! Olha só pra mim! Sou um desastre! Barbie, não chore! Vai dar tudo certo! Encontraremos uma maneira! Ei, garota! Precisa de ajuda! Você poderia ajudar muito! Posso pegar emprestado? Uau! É tão macio como seda! Mas vou precisar de muito mais do que isso! Sim, assim é melhor! Entre lá, Barbie! Isso deve servir perfeitamente, está vendo? Mas será que posso girar? Parece que sim! Uma saia única só pra mim! Muito legal! Conseguimos! Bom trabalho! Obrigada, aranha! Fui esfaqueada! Não se mexa! Isso vai parecer um pouco estranho! Retire isso! Uh, você está salva! E é por isso que eu uso sapatos! E agora precisamos de alguns pra você! Parece um trabalho para o agente Shoemaker! Ah, é apenas uma pistola de cola, bobinha! A cola formará um sapato perfeito! Parece quente, não é? Lá! Assim! Depois de endurecer, é hora de construir o calcanhar! Isso é alto o suficiente pra você? Não se preocupe, ele está ficando brilhante! Agora se livre disso e vá se exibir! Uh, não quero perder por nada! É isso aí, garota! Sim! Ah, esses sapatos! Os meus não são tão bons! Ah! Passei do lixo à riqueza, querida! Aham! Lá está ela! Lindo! Sem pelos no corpo, apenas fabulosidade! É bom que as outras Barbies fiquem sabendo, porque eu estou aqui pra ficar e arrasar! E boa sorte pra encontrar essa saia! Ela foi feita especialmente pra mim! Uau! Dá uma olhada nisso! É uma casa dos sonhos! Alguém disse casa dos sonhos? Ah! Sou uma Barbie muito falida! É! Estou vendo! Ah! Eu tenho que pensar em algo! Ah! Pelo menos vou fingir que estou pensando! Veja! Espere! Olá! Veja todo esse papelão! Que ele! Barbie! 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 Espere! E se eu... Au! Agora você tem uma ideia! Ah! Ah! Muito bem! Posso fazer uma casa com caixas! Vamos ver! Algumas dobras aqui! Alguns cortes aqui! E... Está pronta! Terminou! Vamos! Vamos! Você considera isso concluído? Precisamos de janelas! Ter muita luz solar! O que você faria sem um dedo útil? Você viveria em uma caixa entediante? Bom trabalho, cara! Agora que começa a verdadeira diversão! Temos que ter um toque de cor! E o rosa é sempre a resposta! Uau! Deu uma olhada! Isso é uma esponja? Uh! Agradável e macia! Perfeita para a cama da Barbie! Aqui está a estrutura da cama! Isso manterá tudo no lugar! Uh! Já não parece agradável e aconchegante? Uma cama digna de uma bela adormecida! É preciso ter muitos travesseiros, é claro! Legal! Agora a minha parte favorita! Um véu romântico! É simplesmente adorável! Mas ainda não terminei! Olá, brilho! A mesinha de cabeceira perfeita! Tem até gavetas minúsculas! Perfeito! Mas o que é uma mesa de cabeceira sem um abajur? De que outra forma você pode ler seus livros, certo? E por último, a cúpula! Adorável! Tem algum clipe de papel aqui? Porque eu preciso de um! Hum! Aham! Mas não para manter os papéis juntos! Você consegue adivinhar o que estou fazendo? Vou dar uma dica! Ele deve ficar no armário! É isso mesmo! Cabides! Para todos os seus trajes fabulosos! Não se pode esquecer de um tapete aconchegante! Tão fofinho nos pés! Está vendo? Oh, uau! Mas ainda vejo um pouco de marrom! Ainda bem que tem alguns retalhos! Agora, esse canto vazio é uma piscina! Oh, não se preocupe! Adicionarei um pouco de água de verdade! Só preciso construir a parte externa primeiro! Agora você tem um pouco de privacidade! Hum? Muito bem! Que vem a água! Parece uma piscina de verdade! Alguns degraus para te ajudar! E eu sei que você adora uma sombra! Esse pátio é simplesmente maravilhoso! Adorei! Ei! Tem uma surpresa para você! Está pronta? Uau! Isso é tudo para mim? Uma cama maravilhosa? E meu próprio guarda-roupa? Isso está muito longe de ser uma lata de lixo! Eu tenho até um quintal! Oh, você está tremendo de emoção! Não! Só preciso fazer xixi! Tem um banheiro nessa espelunca! O quê? Eu deveria fazer xixi no chão? Sério? Vamos lá! Opa! Eu me esqueci do banheiro! Oh, mas eu posso consertar isso! Pronto! Eu só preciso dessa peça! E um assento para o bumbum, é claro! Quase consegui! Ah, desculpe! Me distraí! Aqui está! Seu banheiro está a caminho! E ele deve se encaixar perfeitamente! Obrigada, minha nossa! Você está bem ali? Puxa vida! Isso parece muito ruim! Uau! Você precisava mesmo do banheiro! É tudo colorido! Sim, os cocôs da Barbie são coloridos! Que alívio! Espere um pouco! Hoje não é dia sete! Ah! Tem um encontro à noite! O que eu vou fazer? Não estou pronta para ir a um encontro! Essa é a Barbie do Tinder? Ela está mais bonita do que nas fotos! Eu deveria ter trazido algum presente! Ah, ahm, ahm, algumas flores devem deixá-la feliz! Ah, como você poderia esquecer? Está tudo bem, eu te ajudo, Ken! Você sempre deve levar flores em um encontro, mesmo que sejam pequeninas! Apenas corte aqui, mas não totalmente! Em seguida, torce o papel desse jeitinho! E use um arame para manter tudo no lugar! Oh, é muito fácil! Continue até que se pareça com uma flor! E, tcharam! Um buquê inteiro! Use algum papel para deixar bem bonito! Ai, a Barbie vai adorar! Vai! Você me salvou! É tudo ou nada! Espero que ela goste disso! Barbie, é você? O quê? Olá, Ken! Que fofo! São para mim? Elas são apenas metade da beleza que você tem! Uau, esse pátio é demais! Eu poderia ficar deitado aqui o dia todo! Ah, ele é tão chato na vida real! Ah, toda essa construção exaustiva! Ah, não! Ah, pessoal, esse encontro é muito chato! Ah, mas eu posso fazer ser divertido! Lá vai você! Agora, onde está minha caneta de cola quente? Ah, é aqui que as coisas realmente ficam interessantes! Eu só preciso preencher o meio! Um padrão em zigue-zague é o melhor para isso! Ok, quase pronto! Agora, vá para o lado oposto! Já lhe parece familiar? São raquetes de tênis! Em outras palavras, nossa cura para o tédio! Prontos para jogar? Encontrei uma bola! Aqui! Agora parece mais preciso! Então, quem quer jogar? Eu quero! Isso é divertido! Não estou mais com sono! Me mostra o que você sabe! Ei! Você é muito forte! Vou pegar a bola! Não pode ter ido tão longe! Onde está essa coisa? Encontrei! Está demorando mais do que eu imaginei! Ah-oh! Que diabos você é! E olhe para esses dentes! Ah, eu só vim pegar a bola! Calma aí! Não se preocupe! Só estou pegando minha bola! Ah! Você não vai acreditar no que acabou de acontecer! Espere! Com quem o Ken está falando! De onde ela veio! Ninguém mexe com meu namorado! De jeito nenhum! Não posso acreditar! E eu fiz um bolo idiota para ele! Ele não merece todo esse chocolate! Adeus, Ken! Já chega! Ah! 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 Pelo menos o gosto é bom! De qualquer forma, você não merecia! Nada de bolo para você! Nem bem! Preciso começar do zero! E dessa vez com glacê azul! Esse bolo vai ficar ainda melhor! Fique olhando! Não podemos nos esquecer do acabamento! Aham! Suave como manteiga! Nada mal! E para tornar isso ainda mais interessante, dê uma olhada nesse design bacana! É tão hipnotizante! Uau! Acho que está na hora de usar mais cores! Vou adicionar as laterais! As lindas bolachas são perfeitas! Em todos os sentidos! Mas e a parte superior? Algum gel pegajoso, talvez? Ei! Parece uma piscina! Não é incrível? E o ingrediente secreto é... Vingança! Hahaha! Oh, Ken! Ninguém mexe com o nosso Ken! Garota! Não é o que parece! E a água é agradável e fria! Agora o bolo está perfeito! Uma delícia para o verão! E nunca mais precisaremos vê-la novamente! Onde ela está? Ken! Você não vai encontrá-la lá dentro! Acho que ela foi dar um mergulho! O que tem lá? Meu Deus do céu! Que bolo maravilhoso! Você viu minha irmã? Ah! Não! Eu não vi nada! Desculpe! Aposto que ela está bem! Vamos lá! É hora da sobremesa! Uau! Que delícia! Ei! Deixa eu dar uma mordida! Hum! 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 Ou é o sapato dela! Isso não é bom! Ou bem! Ninguém vai saber! Enfim! Oh! Vocês comeram o bolo inteiro? Não consigo nem me mexer! Olha! Ela está rolando! Ela é muito fofa! Temos que ficar com ela! Ah! Vem cá, sua coisinha linda! Eu a amo! Ah! Vocês dois estão tão bonitinhos! Vou fazer um presente pra vocês! Hum! E eu sei exatamente o que fazer! Primeiro vamos cortar esses canudos! Tenho minha pistola de cola quente pronta! Basta passar na lateral do canudo! Em seguida, prenda rapidamente outro! Continue até que fique parecido com isso! Está vendo esses pequenos? Use-os para os cantos! Com calma! Vamos lá! Agora, barra superior! Ajuste perfeito! Adicione as vigas de suporte! E temos um balanço! Ei! A cachorrinha cabe nele! Você gostou? Que boa garota! Este lugar realmente parece um lar agora! Venha, querida! Oh! Finalmente eu posso relaxar! Ah! Ah! Espere! Estou sentindo o cheiro de outra coisa! O que é isso? Ah! Que nojo! Cocô fresco no novo balanço? Acho que não! Eu só preciso dessa caixinha! Perfeito! O interior deve estar bonito e rosado! Sim! Até as laterais também! Queremos uma cobertura muito bonita! Aqui está! Agora coloque um pouco de cola na parte externa! Para uma faixa de brilhos, é claro! Afinal, é para o pet da Barbie! Muito bom! Agora preciso preenchê-lo com areia! Essa grande e velha rocha talvez... Hum! Não a coisa toda! Só um pouquinho! Aham! Que chova! Quando estiver cheio, o filhote poderá fazer suas necessidades! Boa garota! Você conseguiu! Ah! Uh! Bom trabalho! A pequena colher perfeita para o pequeno cocô perfeito! Agora vamos sair daqui! Agora vamos sair daqui! Foi fácil ou não? O lixo é o seu lugar! Agora vamos sair daqui! 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 Obrigado.